Bom dia, alunos. Bem-vindos ao décimo colóquio de ADS. Bom dia, professores. Debra, presentes. Que bom encontrá-los aqui, pelo menos na tela a gente pode se ver. Os alunos, vocês estão entrando agora via YouTube. Nós vamos dar alguns minutos para vocês entrarem. Enquanto isso, comemorar que é o nosso décimo colóquio. O colóquio foi um momento que os professores nós estávamos conversando e pensamos em como levar para o aluno mais informações e mais oportunidades de debates do mundo acadêmico. A FATEC, por tradução, é uma formação tecnológica superior que oferece muita informação em um período muito curto de tempo. O curso é de três anos. E nós gostaríamos aqui da FATEC Verão Preto proporcionar experiência de pesquisa integrada com a formação de vocês. É uma formação muito específica, a formação de tecnólogo superior. Então, o colóquio veio como um momento de discussão e de oportunidade para os alunos conhecerem todos os professores, conhecerem todas as linhas de pesquisa, conhecerem as oportunidades e as possibilidades de desenvolver uma pesquisa integrada com a formação que vocês têm. É uma formação muito pragmática, principalmente aqueles que já estão cumprindo estágio também. Então, é uma ponte. Na verdade, o colóquio faz uma ponte com tudo aquilo que vocês veem de conteúdo para o documento final, que é o trabalho de conclusão de curso. A pesquisa é feita dentro desse ambiente que vocês estão inseridos durante esses três anos. Então, hoje nós temos a professora Fernandina, a professora Maria Rafaela, o professor Francisco, a professora Valéria, todos vão estar aqui. E a Débora, hoje a bibliotecária, vai trazer informações para ajudá-los a identificar documentos e trabalhos que já foram publicados como fonte de inspiração. Agradeço aos professores pela disponibilidade. Débora, obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada à equipe técnica, que hoje foi assim, salvou, que eu não estava dando conta, mas o Rogério veio aqui. Obrigada, Rogério, também. E nós vamos dar início agora, passando a palavra à Débora, para você, Débora, explicar para os alunos como que eles podem fazer para acessar TCCs e outros documentos que podem auxiliá-los na pesquisa. Obrigada, Ana. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Débora. Para quem não me conhece, eu sou a bibliotecária aqui da Patec, em Rio de Janeiro Preto. E eu vou apresentar para vocês hoje o RIC, que é o novo sistema do Centro Paula Souza para armazenamento de trabalhos acadêmicos. Eu vou abrir aqui. Bom, o RIC, ele foi, ele foi, o Centro Paula Souza disponibilizou para a gente agora, no finalzinho do primeiro semestre, e vai ser usado tanto pela Patec quanto pelas Etecs. ele foi desenvolvido por docentes da Patec americana com alguns bibliotecários. E todas as unidades agora vão ser, vão usar esse RIC, que é o Repositório Institucional do Conhecimento, e lá vai ser armazenado todos os tipos de trabalhos acadêmicos, como artigos, monografias, relatórios técnicos. E somente as unidades que não, não tem ainda bibliotecário, que não vão conseguir usar. O exemplo é a Patec Sertãozinho, que não tem bibliotecário. Então, eles ainda não vão conseguir usar esse RIC, mas depois eu vou mostrar para vocês no site as unidades que já estão disponibilizando esses trabalhos acadêmicos. Bom, o objetivo do RIC é uma ferramenta que vai armazenar, preservar e disseminar para toda a comunidade o conhecimento gerado no Centro Paula Souza. Então, tanto professores, alunos e administrativos vão poder disponibilizar esses seus arquivos através do RIC. Ela vai atender todo o Centro Paula Souza, tanto o FATEC quanto o ETEC. Bom, o público-alvo desse RIC será os professores, alunos, funcionários, e a comunidade acadêmica também poderá ter acesso a esse RIC, a comunidade acadêmica externa. Então, tanto o meu irmão não é da FATEC nem de ETEC, mas ele terá acesso a esse RIC, porque você não precisa ser cadastrado, você não precisa ser aluno. Ele é um modelo parecido com as grandes universidades, como a USP, a Unesp, a Unicamp, que já tem. Bom, ele é, como eu já disse, ele é uma consulta livre, você não precisa ser cadastrado, e você também não precisa ter pagamento para fazer acesso ao novo RIC. Uma coisa que é importante para quem é aluno, e vai depender do TCC agora, tanto o artigo, relatório técnico, é que TCCs acima de 9, nota 9 acima, são disponibilizados por inteiro. E quem tiver nota 9 para menos, não vai ter o seu TCC disponibilizado na íntegra. Vai aparecer somente algumas informações, mas ele não vai ser disponibilizado, tá? Ele vai aparecer o título, o resumo, mas ele não vai ser na íntegra. Agora, os acima de 9 vão ser disponibilizados na íntegra, na íntegra, com a devida autorização que vocês terão que assinar. Bom, esse termo de autorização, ele é obrigatório para todos, tanto para a EPEC quanto para a FATEC, e ele não vai ter acessamento de direito aos autorais para o Centro Paula Souza. Depois eu vou mostrar para vocês agora como é esse termo. Bom, esse aqui é a cara do termo, ele é padronizado para todo o Centro Paula Souza, ele agora vai ser obrigatório, tem um regimento agora dentro do centro, em que obriga vocês, que vão defender agora o TCC, para você a assinarem esse termo. Então, aqui é a base dele. Aqui vocês vão preencher com o curso de vocês, qual é o título, se ele foi apresentado na FATEC ou em outro evento, vão colocar o nome do orientador, a data, e aqui nessa parte importante, que é a nota. Como eu já disse, acima de 9, ele será disponibilizado na íntegra, abaixo de 9, ele não será na íntegra. Essa parte aqui também é importante, porque alguma pessoa que tirou acima de 9 e não queira que ele seja divulgado na íntegra, aí ele vai ter que colocar um x agora aqui nessa parte, que autorizamos o centro a divulgar ele por inteiro, não autorizamos o centro a divulgar, ou nesse segundo item ele fala que é a partir de uma certa data. Então, eu só quero disponibilizar a partir de 2022, por exemplo. E o terceiro item é não autorizamos. Então, a pessoa que tem o acima de 9 e não quiser, pode escrever aqui e colocar a justificativa de por que ele não quer que seja. É importante dizer que você tem que conversar com o seu orientador e discutir sobre isso, porque você tem que conversar e ver se é de interesse de ambos, que seja divulgado ou não. A segunda parte é se o trabalho contou com a agência de fomento, que é a CAP e CNTQ. Essa segunda parte, vocês vão preencher com o nome, RG, o e-mail pessoal e a assinatura. Aqui tem a professora orientadora deve assinar e o coordenador de curso. Como será agora? Você, o aluno e o seu orientador vão assinar esse termo, vão passar para o coordenador de curso, que no caso de ADS é o Lucas, e esse Lucas vai me passar esse formulário com o artigo final, ou monografia, enfim. E aí, eu vou colocar no sistema. Agora, vou voltar. Aqui é a carinha final do sistema, como ele ficou. Essa é a cara do RIC. O RIC vai estar disponibilizado já no site da FATEC, na aba de biblioteca. Vocês podem ver que tem a área de SESU, que é a área da FATEC, e a CETEC, que são os trabalhos de ETEC. Eu vou fazer uma pesquisa para vocês verem como ficou. Bom, aqui vocês podem ver que aí é o site da FATEC. Vocês vão ver em biblioteca RIC. Essa é a cara do sistema. Como eu falei aqui, tem a SESU, que são todas as FATECs que já estão inserindo trabalhos. Então, o FIC tem bibliotecário. Então, é a São Paulo, Americana, Santos. A nossa está lá embaixo, que é a unidade 284. Aqui. Agora, eu vou voltar. E aqui tem as ETECs. Então, aqui vocês também podem pesquisar tudo sobre os artigos, as monografias defendidas na ETEC. Vocês podem fazer uma pesquisa ampla. Eu vou colocar uma aqui. Ele vai mostrar de todas as unidades. Então, aqui vai aparecer bem geral. Se você quiser uma pesquisa bem geral. Ah, Débora, eu quero uma pesquisa só da FATEC Ribeirão Preto. Então, aí a gente vai voltar. Vai aqui em SESU. Vai na nossa unidade. Eu cadastrei dois artigos defendidos no primeiro semestre para vocês verem como que é o artigo na íntegra e o artigo como se ele fosse bloqueado, né? Só vai aparecer as informações básicas. Então, a gente vem em trabalho de conclusão de curso. Eu cadastrei esses dois, para vocês terem uma ideia. Esse é do Leonardo. E ele... Deixa eu ver se esse aqui... É, esse é o aberto. Esse é o na íntegra. Como se a pessoa tivesse tirado acima de nove. Então, ele vai contar com a referência bibliográfica, os autores, o título. E aqui você vai conseguir aqui disponibilizar o artigo inteiro. Aí ele vai abrir essa aba e você vai ter acesso a todo o artigo. Agora, esse aqui é como se a pessoa tivesse tirado abaixo de nove ou ele tirou acima de nove, mas não tem interesse em divulgar. Então, é o título, o autor, o orientador, o resumo. Mas aí você consegue... Você não consegue ver, porque está restrito. Ah, eu tenho muito interesse em ver esse artigo. Como que eu faço? Você vai solicitar uma cópia. E vai colocar. Vai preencher tudo. Esse e-mail vai chegar para mim. E eu vou mandar para o aluno e para o orientador se os mesmos autorizam a divulgação para você. Se for positivo, já encaminho para você, tá? Mas eu dependo dos ambos preencherem o ok para mim. Bom, essa é a carinha básica do Rick. Ele ainda... Eu vou começar a colocar os CCCs agora no segundo semestre. e espero que eu tenha ajudado a vocês. Essa é a carinha básica do repositório institucional do Centro Paula Souza. Débora, muito obrigada pelas informações. Certamente vai ser muito valioso para os alunos terem acesso a todos esses artigos publicados. Principalmente que são acima de nove. Ou seja, são aqueles que já passaram por um crivo de qualidade, metodológica e de conteúdo. Então, alunos, espero que vocês acessem e utilizem. Débora, muito obrigada pela sua participação. E agora nós vamos dar sequência ao nosso coloque. Novamente, alunos, estamos muito felizes de tê-los aqui. Lembrando que esse evento, ele é feito, foi pensado em vocês. Quando nós elaboramos a ideia do coloque, foi pensando como que nós podemos oferecer mais informações e mais oportunidades para os nossos alunos. Então, nós ficamos muito felizes de vê-los todos aqui. Eu estou acompanhando aqui no YouTube também. Caso vocês tenham perguntas, por favor, comentários, dúvidas, encaminhem pelo YouTube mesmo, que eu vou encaminhar o professor Fabrício que também está aqui ajudando a passar as perguntas para os professores. Agora nós vamos dar sequência. A professora Fernandina vai dar sequência ao nosso coloque. Fernandina, muito obrigada pela presença. E, por favor, fique à vontade. Bom, eu que agradeço pelo convite. Bom dia a todos. Aqueles que eu ainda não conheço. Meu nome é Fernandina. Na verdade, no curso de ADS, eu tenho um encontro com vocês apenas no terceiro semestre. Então, aqueles que eu já tive oportunidade de... de conhecer, né? E aos demais, vamos lá, então. Bom, eu preparei uma pequena apresentação, né? Para falar um pouco da minha linha, né? De pesquisa, para falar um pouco da minha formação. Eu sempre falo que a minha área, ela é um pouco assim, né? Um peixinho meio que fora d'água, no curso de ADS. Mas que eu consigo complementar, né? Quando possível, ou até mesmo despertarem em vocês algum assunto que até então vocês pensaram, mas não tinham ainda imaginado como que poderia ser, né? Então, mesmo que eu não... Eu vou colocar para vocês alguns assuntos que eu já... Alguns títulos, né? De TCC, de artigos que eu já orientei. Mas que pode despertar algum outro ponto, né? E eu consiga auxiliá-los, mesmo que talvez não orientando diretamente, né? Mas que eu possa auxiliá-los para complementar algum outro assunto ou quem sabe até mesmo orientando, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui eu... Só diminuir aqui. Muito bem. Bom, deixa eu começar aqui na... Da minha formação, rapidamente, né? Eu sou formada em Ciências Econômicas, tenho mestrado em Economia, né? Tenho especialização em Gestão Pública, tenho especialização em Gestão e Implantação da Educação à Distância, Estou finalizando, na verdade, finalizei agora no mês de setembro, no início, né? Formação pedagógica para graduados, né? Que agora eu consigo ministrar também disciplinas na área de Matemática. Estou cursando, iniciei o meu doutorado agora no mês de agosto em Educação. E aí, com relação aos assuntos, né? Minhas linhas, na verdade, linhas de pesquisa. Só um instantinho. Eu trabalho muito com a questão de viabilidade econômica de projetos, né? Novos produtos, novos serviços. Também entra a questão de novos aplicativos, né? De entender a importância desses novos produtos, né? Considerando como sendo aí todos, né? O que nós temos na economia. Então, a importância de ser criado algo, mas ter esse respaldo econômico, saber se é viável ou não, né? Que muitas empresas até criam novos produtos, novos serviços, novas plataformas, enfim. Mas não tem esse estudo e acaba, né? Não tendo o retorno que gostaria. Análise financeira de uma empresa. Então, investimentos, custos, né? Financiamentos, que envolve todo esse aparato de... Mesmo, né? Da análise em si. Educação financeira também, né? Eu trabalho falando um pouco sobre famílias, empresas, e a atuação do governo da economia, né? E um outro que eu acabei não colocando é sobre a parte de educação à distância, como eu disse, inclusive, que eu estou agora dentro do doutorado, que eu estou analisando, estou estudando, que é uma área que está crescendo bastante, né? Na verdade, há uma demanda muito grande por essa modalidade, né? De ensino, educação à distância, agora com o ensino remoto, né? Então, é uma outra área que eu gosto bastante, que eu venho desenvolvendo alguns trabalhos. Com relação aos, como eu disse, aos assuntos dos trabalhos em si, são mais voltados para a área financeira, também na área de gestão, mas, como eu disse, pode ser que desperte algo em vocês, né? Que vocês consigam desenvolver mais adiante. Então, o perfil primeiro aqui, o perfil do investidor e o tipo de investimentos, esses são títulos mesmo dos trabalhos que eu orientei. Economia no futebol, seus investimentos, foi um assunto, um trabalho relacionado à questão mesmo da estratégia, né? Dentro do futebol, os investimentos que são, que acontecem nessa modalidade. Aumento de vendas no e-commerce, né? Com mudanças na demanda. Então, eu vejo que, por exemplo, na questão do e-commerce, que seja um assunto, né? Talvez alguém já seja trabalhando, pensando em trabalhar, né? A educação financeira, as práticas do consumo consciente, uso da criptomoeda na diversificação de investimento. Então, hoje nós temos mais de 6 mil tipos de criptomoedas no mercado. Então, como que isso pode ajudar, auxiliar nessa diversificação de investimento de pessoas que estão buscando outras formas de investir, né? Nesse caso, o investimento de risco. Mas é algo que pode ser abordado também, né? Vocês podem, conseguem explorar, sem dúvida. História e expectativa de crescimento na Bolsa de Valores. Então, um pouco do contexto, né? De uma análise um pouco mais técnica dessa variação que nós temos no mercado, no caso da Bolsa, aqui na nossa Bolsa, que é a B3. Um outro ponto, né? A importância da educação financeira na administração das finanças pessoais e empresariais. Então, eu volto a dizer, independente de qual setor a empresa esteja inserida, em qual área, né? Isso é fundamental ter esse controle financeiro. Então, seja na área de TI, seja na área, não sei, alguma produção em si, né? Industrial, independente disso, é fundamental esse controle. Então, por isso a importância de ter esse conhecimento, né? E hoje nós sabemos que existem diversos aplicativos, principalmente de educação financeira, que são criados. Nós temos muitos, temos vários. Só que nem todos possuem uma funcionalidade tão grande, assim. Então, às vezes, nem precisa ter, né? De ser um aplicativo, eu estava vendo esses dias para administrar um curso, um aplicativo que era tão difícil de manusear, que eu falei, eu não vou utilizar, né? Então, eu estava buscando algo bem simples, e a gente não tem tanto, né? Então, essa questão de saber a importância, como eu disse, né? De repente, vocês têm uma ideia, eu quero criar algo nessa área, né? Por exemplo, educação financeira. Então, eu consigo auxiliá-los nessa questão mesmo teórica, conceitual, né? E aí a prática com vocês, né? Que aí eu já não tenho esse conhecimento, tá? Bom, de uma maneira geral, que eu queria... Opa, perdoa, gente. Deixa eu só finalizar, que eu tinha colocado quando eu vi a ordem aqui, né? A importância também do curso de caixa, né? De micros e pequenas empresas, eu comei pulando, mas os outros dois eu já falei, tá? Então, de uma forma geral, em termos, assim, de... de conteúdo, né? Que eu consigo contribuir, como eu disse, né? Nessa questão financeira, e estou à disposição, caso vocês queiram, mesmo como eu falei, né? Mesmo que eu não consiga orientar diretamente, mas caso vocês queiram saber um pouco mais dessa área, né? De viabilidade, de complementar, de repente vocês vão fazer um estudo específico de caso, e aí aparece aquela questão, bom, mas isso é viável ou não, né? Então, eu consigo auxiliá-los quando vocês precisarem, tá bom? Eu acho que era isso. Muito obrigada, Fernandina. Eu estou olhando aqui para ver os comentários dos alunos, já a criptomoeda sempre desperta interesse dos alunos, certamente, e tem dois alunos que eu sei, que eu estou lidando com eles lá no MPCT, que eles estão aqui presentes, então, por favor, alunos, se vocês tiverem dúvidas, não precisa ser de imediato, pode ir bolando a pergunta de vocês, para passar no YouTube, que a professora Fernandina vai responder por escrito mesmo, se for o caso, ok? Tá ótimo, obrigada. Muito obrigada, professora. E agora nós temos a presença do professor Donizete, nosso diretor da FATEC Ribeirão Preto. Que bom, professor, te ver. Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Desculpa o atraso, mas mesmo a gente estando distante, com aulas remotas, as atividades aqui na FATEC continuam, né? Nós estamos aqui reformando o prédio, né? Estamos pintando para que o ano que vem a gente comece, assim, com o prédio completamente pintado, com as adequações possíveis de todos os protocolos, então, a gente aqui está se preparando, tá bom? Mas eu fiz questão de realmente vir aqui e dar uma passadinha para dizer para todos esses alunos que estão aqui reunidos hoje, e se preparando para essa fase do TCC, que todos nós professores já passamos por isso, né? E a gente sabe, se a gente não fizer um negócio devidamente preparado, planejado, que as coisas começam a se enrolar e a gente acaba demorando demais para fazer o TCC. Então, alguns, não sei se conselhos, de sugestões, acredito que a Ana e outros professores já comentaram com vocês, mas uma das coisas pelas quais eu passei quando eu fiz o meu TCC, e eu digo para todo mundo para não fazer a mesma coisa, né? É você escolher um tema, um trabalho, um assunto que realmente te interessa, que você gosta, que você sente prazer em fazer, em estudar, em implementar, e de preferência ainda alguma coisa que você acha que depois da faculdade você vai dar continuidade naquilo, que vai ser bom para o seu futuro profissional. E se você escolher esse tema, é certeza que você se dedica, é certeza que você lê toda a... todo o texto, toda a fonte de pesquisa que precisa para fazer aquele negócio o mais perfeito possível, tá? Eu escolhi um tema, assim, só para cumprir tabela, só para dizer que fez o TCC ser aprovado, a gente vai perder tempo, né? E pode ser que enrole, você não dê conta de fazer, depois tem que trocar de tema, escolher um outro orientador, então acho que importantíssimo é escolher bem esse tema. Se você não escolheu até agora, gaste mais algum tempinho aí, mas escolha bem o assunto, o tema, e de preferência também o orientador, aquele que domina o assunto, que você tem a ser uma certa empatia e sabe que vai te ajudar nessa caminhada aí, né? É o início, né? O TCC de uma carreira aí profissional já. De repente, você está desenvolvendo um trabalho que futuramente vai ser o início aí de um trabalho bastante enriquecedor. Tá bom? Então, quero desejar a vocês um ótimo início, né? de TCC, que esse evento aqui possa contribuir muito para vocês, para vocês definirem bem o tema, para vocês escolherem bem a pessoa que vai te acompanhar, e depois a Ana, né? E todos os nossos professores vão estar aí dando esse suporte que vocês precisam. Tá bom? Então, parabéns e ótimo trabalho a todos. Obrigada, professor Donizete. Eu sempre falo que os alunos da FATEC Ribeirão Preto têm um grande leque, uma equipe de especialistas disponíveis, assim, a dar assistência, a dar apoio. Os professores, a gente trabalha um apoiando o outro, como a professora Fernandina veio, com uma forma que ela pode apoiar um outro. Quer dizer, os alunos têm para eles uma oportunidade de especialistas. Aqui, pense bem. É, se precisar de desenvolvedor, temos professores da área de informática, se em alguma coisa do seu trabalho precisar de algum viés de administração, tem os professores do GNI, né? Se alguém quiser fazer até uma interação aí, uma relação com alguma coisa da área médica, tem os professores dos sistemas biomédicos, né? Se em algum momento do seu trabalho você precisar de algum embasamento estatístico, tem um professor que domina estatística, né? E se o mais arrojado, o mais ousado, quiser fazer todo o seu trabalho em inglês, né, Ana? Temos aí também o suporte em inglês para quem quiser fazer isso. E já tivemos, né, alunos que fizeram isso. Com certeza. Então, pense bem. Olha o que o aluno tem à sua disposição. A FATEC Ribeirão Preto é uma imensidão de oportunidades. É isso aí, Ana. Então, parabéns a todos e ótimo evento. Ótimo evento. Muito obrigada. Obrigada, professor Donizete. E nós vamos dar sequência ao nosso evento. Agora com a professora Maria Rafaela, que também, com certeza, tem muitos assuntos para compartilhar sobre as questões de direito, que definitivamente desperta muito interesse dos alunos. Professora Maria Rafaela, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. E sim, Donizete. Não, eu falei, faltou isso, né? Vai que alguém precisa de algum embasamento da área jurídica? Pronto, tem aqui Maria Rafaela também. Perfeito, veja só isso que eu falei. Olha a equipe que nós temos aqui de especialistas, né? Professora Maria Rafaela, muito obrigada novamente. Por favor, os alunos estão te esperando. Eu que agradeço pela oportunidade e eu cumprimento a todos aqui na pessoa do diretor, Donizete Costa, as pessoas que compõem essa banca. e também cumprimento a todos os alunos que estão nos seguindo aí pelo YouTube. E eu não podia começar a minha fala de outra maneira que não seja pelo José Saramago, que é aquele autor que menciona uma frase muito expressiva a respeito do desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. ele menciona numa de suas obras que nós não tenhamos pressa, mas que nós não percamos tempo. Então, tem pessoas que têm por ato deixar tudo para a última hora, né? E nós não podemos em trabalho de conclusão de curso fazer isso. E como a professora Fernandina mencionou, quando a gente fala das questões e apontamentos curriculares desenvolvidos pela gente, não é no sentido que a gente queira, né, de alguma maneira aparecer, mas mostrar para vocês que a gente tem um know-how a respeito de como desenvolver a pesquisa. E, por exemplo, no meu caso, eu fiz algumas especializações, alguns aperfeiçoamentos, fiz mestrado em direito público, porque a minha graduação, minha área de formação é em direito, eu fiz doutorado em direito público e também pós-doutorado, com estágio pós-doutoral na Itália, em direito público também. Então, o que que acontece? Uma das coisas que a gente sabe é que nós não podemos deixar para a última hora. Tem pessoas que às vezes deixam porque ela se vê indecisa e muitas vezes ela fica com medo, muito medo mesmo, achando assim, eu não vou conseguir escrever. Então, primeira coisa, para escrever é igual comer, coçar, só começar, você tem que começar. E eu sempre digo que não tem aquela pessoa que ela fala assim, eu não sei escrever, eu não consigo escrever. porque quem fala consegue escrever. E na área de vocês tem uma coisa muito importante. E aí, para isso, eu vou citar, nós estamos vivenciando o pleno centenário, cem anos da existência, comemorando cem anos do nascimento de Paulo Freire. E Paulo Freire disse que criar o que não existe, ainda devem ser a pretensão de todo sujeito que está vivo. Então, quando você faz um trabalho, por mais que você tenha todo um respaldo, tanto de referenciais teóricos, como de professores, como do próprio orientador, da faculdade, tudo isso que foi apresentado aqui, que a gente tem, o próprio repositório que a Débora apresentou, então, tudo isso compõe o nosso trabalho, por isso que o trabalho, ele sempre deve ser escrito na terceira pessoa, porque você não desenvolve um trabalho sozinho, você não está sozinho, então, em que tese você ter todas essas pessoas para te ajudar, toda essa estrutura para ajudar você, mas você não está sozinho, não está sozinho para criar, e mesmo sendo o mesmo assunto, o viés do assunto é diferente, sempre a pessoa coloca o seu ser aí, o seu desejo, a sua vontade, e sempre eu gosto de mencionar para os alunos o seguinte, por que que eu tenho que fazer um trabalho de conclusão de curso? Tem muitos alunos que questionam isso, o que que eu vou fazer com isso? Por que que eu tenho que fazer isso? Veja, quando você procura uma faculdade que é um ensino superior, no nosso caso, é um ensino superior tecnológico, ela se faz, é institucional isso, por isso que é importante você conhecer o PDI, que é o plano diretivo institucional que toda instituição tem, quando ela é uma instituição de ensino superior, ela sempre tem esse critério, então não é a FATEC que exige ou qualquer outra faculdade ou universidade, todas institucionalmente têm a obrigação de colocar o aluno na relação de um tripé educacional. E qual que é esse tripé? Você tem a graduação, que é onde você vai aprender os requisitos para que você obtenha aquele grau, para que você possa exercer aquela profissão, você, dentro desse tripé, o segundo tripé é a extensão que é a sua relação com outros conhecimentos de outras instituições, então aí você tem a extensão, é onde você tem palestras, você tem simpósios, você tem fóruns, você tem esse coloque aqui, porque o coloque vai colocar você nessa relação com o todo, né? E também com aquilo que você pode obter externamente. E o terceiro tripé é o de pesquisa, e você tem que começar por alguma coisa, e o seu início dentro da faculdade na pesquisa pode se dar tanto pela elaboração do TCC, como pela elaboração de artigos, e quando você é contemplado, as bolsas de iniciação científica, que no Centro Paula Souza, nós temos os editais de PIBIC e PIBIT, então você pode ter esse caminho também. Você iniciar na pesquisa, eu vou falar por uma experiência própria, é como se você, ao começar, vocês podem ver que a professora Fernandina falou que ela já fez especialização, mestrado, e agora ela está fazendo doutorado. Quando você acha esse gosto pela pesquisa, você não quer parar. Todo mundo que faz pesquisa não quer parar, porque parece que você toma a real consciência de que você é aquela pessoa que, ao pesquisar, você é aquela pessoa que sabe cada vez mais do nada. Então, você precisa estar constantemente aprendendo, e você só aprende com as experiências. Então, por isso que você tem que elaborar o seu artigo, por isso que você tem que fazer a sua pesquisa, porque você só tem o lugar da fala quando você experiencia aquilo sobre o que você está escrevendo e falando. A propósito disso, eu também posso contribuir orientando vocês, ou co-orientando, ou ajudando, não importa. De que maneira? A minha formação me habilita a dar a vocês as estruturas legais que vocês precisam em algumas situações, e que é muito bom desenvolver trabalhos de pesquisa, porque inclusive eles são raros, então, por exemplo, como eu posso proteger o meu software? Hoje nós temos a lei de proteção, que é a lei de propriedade industrial, e essa lei de propriedade industrial, ela tem, ela abrange a proteção através de patentes, de invenções, modelos de utilidade, e de software. ela também abrange a proteção de marca, então, você tem um aplicativo, você tem um produto que você desenvolveu, você tem um software, e você quer fazer uma marca para o seu produto, você deve registrar, você deve proteger essa marca, mas eu fiz um desenho, um desenho industrial, eu fiz um circuito integrado, um modelo novo, eu desenvolvi um protótipo de um circuito integrado, como que eu vou proteger ele? Como que eu vou fazer para fazer a patente? Então, você pode escrever e discorrer sobre isso, não tem problema nenhum. Hoje, existem softwares na área de saúde para aplicação em telemedicina, quais são os limites para telemedicina e o uso de softwares? É um outro assunto, muito popularizado em dias atuais que a gente está enfrentando a pandemia. Também, você pode escrever artigos mencionando como você pode abrir um negócio na área de tecnologia da informação. Então, eu posso ser um microempresário, eu posso ser um microempreendedor individual e hoje essas empresas inclusive caíram um pouco por terra porque depois que veio a legislação, a lei de liberdade econômica que contemplou a sociedade limitada unipessoal que transforma você em uma pessoa jurídica inclusive você podendo no futuro solicitar financiamentos do BNBS. O que mais ainda que você pode explorar? Como que eu faço para atrair investidores anjos porque eu crio aplicativos e softwares e quero transformá-los em startup? Nós temos o marco legal das startups. Então, como vocês podem ver, a abrangência que vai em todo o respaldo que precisa ter nos aspectos legais? Outra coisa, a questão de segurança de rede. Como ela é protegida? O que acontece hoje nos aspectos legais da proteção de rede? Como fica a LGTB, a Lei Geral de Proteção de Dados? Como fica a Lei Geral de Proteção de Dados, o direito da criança e do adolescente envolvendo as regras de jogos de jogos digitais que vocês põem no mercado? Qual a proteção que eu posso dar? O que o meu aplicativo tem de diferencial? Aplicativos para educação também? Como eu faço para protegê-los? Então, como vocês podem ver, o direito é amplo nessa questão envolvendo profissionalmente um profissional da área do ADS? Ele vem a proteger, vem com essa finalidade. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, vocês são fornecedores de serviço. Quando vocês prestam o serviço, vocês são fornecedores. Como fica a questão da inversão do ônus da prova, da obrigação de provar? Você vai numa empresa, você prova que você instalou os equipamentos, que você fez tudo certinho, mas o proprietário da empresa, ao ser visitado por um fiscal, ele fala que a responsabilidade é sua. Qual a importância dos contratos nessas relações? Você deve fazer um contrato? Normalmente as pessoas não se preocupam. E nós temos aí uma indústria de responsabilidade civil, que trazem indemnistações, restituições, ressarcimentos, onde você tem que se cuidar. E a questão da pejotização envolvendo a figura do UTI, como é que fica isso? Ele, na verdade, é um empregado com todos os direitos empregatícios, mas ele abriu uma pessoa jurídica para tirar das costas do empregador a responsabilidade dos encargos trabalhistas. como que fica? Como ele pode cobrar isso? O que envolve essa relação? Então, como vocês podem ver, nós temos vários temas que podem ser explorados e vocês devem procurar um tema do gosto de vocês, como o professor Donizete falou, como o diretor orientou vocês. E isso é muito sério e, ao mesmo tempo, muito fácil, porque quando você faz uma coisa que você gosta, você se compromete e faz com amor. Então, você desenvolve o tema sem sentir e, ao mesmo tempo, você vai dar o melhor de você e isso é muito bom, isso é muito sério para o propósito que nós temos, que é o desenvolvimento, a pesquisa. Então, não tenham medo, não tenham receio e que façam o mais próximo possível de vocês. E basta vocês olharem o dia a dia de vocês, o cotidiano de vocês, que vocês certamente acharão um tema e de uma maneira muito fácil, muito simples, tá bom? Eu agradeço a pessoa da professora Ana pela oportunidade de estar falando com vocês e a vocês por terem me ouvido. Muito obrigada. Nossa, muito obrigada, professora Maria Rafaela. De fato, esses assuntos, eles dialogam, as questões de direito dialogam na atualidade muito mais do que anteriormente TI e direito, não é mesmo? É verdade. E nós precisamos disso, né? E o que despertou esse diálogo mais intenso entre o direito e a TI? É, acontece o seguinte, eu, agora isso envolve uma questão da minha vida pessoal, eu venho de uma família muito simples, pobre, que começou de baixo, no Brasil isso é muito comum, são mais pessoas que têm dificuldades financeiras e que lutam muito do que pessoas que já deitam o berço esplêndido, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com nove anos, naquela época não tinha restrição, e eu trabalhava e estudava, meu primeiro emprego foi como babá, e depois eu fui ser vendedora de loja, e assim foi a minha vida toda, desde os nove anos que eu trabalho, e ainda tinha que ajudar nas questões domésticas, né? E eu queria encontrar um espaço no mercado de trabalho que me favorecesse para eu sempre ganhar mais, não é porque eu comecei como babá que eu tenho que morrer como babá, né? Ou viver como babá, sem demérito da profissão, mas eu queria tanto alimentar o meu espírito, como o meu corpo, como eu também queria ganhar mais, ter um espaço melhor no mercado de trabalho, né? Hoje a gente fala no mundo do trabalho. Então, o que que aconteceu? Eu fiz até a oitava série, naquela época que não era nono ano, era oitava série, então eu cursei até a oitava série, e aí eu falei, eu tenho uma chance de ganhar espaço no mercado e trabalhar melhor. E aí, o que que foi que eu fiz? Eu fiz a opção pelo curso técnico, eu fiz E-TEC no curso de contabilidade, e eu me tornei técnica em contabilidade. E eu tive um professor que era da área jurídica, e eu me apaixonei pelo professor e pela matéria, e eu falei, eu vou fazer direito depois, né? E ao fazer direito, eu pensei assim, eu sempre dei aula em faculdade, desde que eu ingressei na própria faculdade, eu dava aula na própria faculdade em reforço para os meus colegas, porque eles não entendiam as matérias mais difíceis, e eu dava aula para eles. E depois, eu já entrei no estágio no Ministério Público, e daí para frente, minha vida deslanchou, eu fui fazendo especializações, fui fazer mestrado, e aí deu no que deu hoje. Mas, o que aconteceu? Eu falava assim, eu quero, eu achava muito importante estar próximo do ensino tecnológico, eu sempre gostei. E eu conheci, através do ensino técnico, a FATEC, eu conheci o Centro Paula Souza, e o meu sonho era dar aula no Centro Paula Souza. e assim que eu tive oportunidade, eu entrei, e eu entrei, o meu concurso foi em análise de desenvolvimento de sistemas, porque eu já via no Ministério Público, tinha computador, e uma coisa muito nova, que ninguém tinha, eu não tinha computador em casa, eu não tinha telefone, eu não tinha freezer, eu não tinha nada, era uma pobreza da nada. hoje eu falo que eu sou a mulher mais rica desse universo, não existe outra como eu, eu só tenho a agradecer, porque eu tenho tudo o que eu preciso, graças a Deus. E aí, o que aconteceu? Eu vi computador lá, e eu falei, nossa, eu quero aprender tudo sobre isso, e aí eu juntei o ensino tecnológico da aula no ADS, depois eu fui conhecendo pessoas lá dentro, e não é puxando o saco, não, mas conheci o nosso diretor, o Donizete, porque o Donizete, ele idealizou e criou um grande programa de computador, que foi o Bibliocetex, e ele foi implantar isso em todas as bibliotecas de todas as FATECs, e o programa que ele inventou, que ele criou, era espetacular, e ele foi implantar isso na FATEC que eu dava aula, então assim, cada dia eu me encanto mais, eu gosto mais, e hoje eu aprendo com os meus alunos, particularmente, estou aprendendo com eles como aplicar em criptomoedas, vou fazer minha primeira aplicação em criptomoedas, os meus alunos do sexto de ADS, eu dou aula no sexto de ADS, esqueci de falar, dou aula de ética e responsabilidade profissional, e ali no ADS os meus alunos me ensinam essas coisas, eu tenho aprendido muito com vários deles, inclusive até acesso às plataformas e como aplicar, então agora eu vou aprender isso também, então sempre foi uma coisa que me ajudou muito, e sempre procurei fazer esse link entre os aspectos legais e os meus limites dentro da tecnologia, ainda para completar, na FATEC tem o professor Marco, que é um anjo na minha vida, é um super amigo que eu tenho, um super professor, nervoso, bravo tem hora, mas é demais da conta, e ele me possibilitou o acesso a alguns cursos, que a FATEC também proporciona aos alunos, e o último, eu já fiz vários, mas o último que ele me propiciou gratuitamente se fosse pagar uma fortuna, e está liberado, e todos os alunos têm acesso, pelo convênio celebrado entre a direção da FATEC, o Centro Paula Souza, e todos os aspectos legais também dos contratos que eles fazem, com a CISCO, então eu fiz o curso de Cyber Secret, então assim, tudo me leva para isso, para essa mescla entre a tecnologia e o direito, e eu adoro, então, tem me propiciado muito agora ainda a gente media as nossas relações humanas aqui, por exemplo, só está sendo possível esse coloque em situação de pandemia graças à mediação tecnológica, sempre falo para os meus alunos do ADS que eles escolheram a melhor área, não podia escolher outra, são bem dotados de inteligência, porque a prospecção do futuro é que a tecnologia só tende a ser ampliada, o uso da tecnologia e informação, então, as TICs estão aí, acho que vieram para ficar, é isso. Muito obrigado, nossa Maria Rafaela, muito inspirador, agora, para os alunos, como que essa relação de tecnologia e direito teve um diálogo maior para os, assim, a área de tecnologia, definitivamente, correto? Então, alguns anos atrás, os alunos de TI não precisariam estudar questões ligadas ao mérito jurídico como hoje, né, então, por que que o direito hoje é um assunto que o nosso aluno de TI deve sim estar alerta? Olha, eu acho que o direito, ele sempre foi necessário para todos, independente de ser desta ou daquela área, inclusive, quando eu começo as minhas aulas, os meus alunos sabem disso, porque aqueles que se atentam, que estão presentes, assim, de corpo e alma, eles ouvem eu falar isso. Há muito, assim, uma, um pensamento, mas isso é do Brasil, uma questão cultural, estrutural, de achar a lei é feita para o advogado, para o juiz, para o profissional, para os profissionais da área jurídica, e é um leve engano. Por quê? Porque o direito, o arcabouço legislativo, todo o ordenamento jurídico, ele é feito para nós, nós é que temos que cumprir lei. Agora, o juiz, o advogado, o promotor, o delegado, o procurador, eles trabalham com a lei, mas a lei é feita para todo mundo. O que acontece é que, como ampliou o uso da tecnologia, por exemplo, na medicina, a telemedicina, no ensino, não precisa falar, quer dizer, em todas as áreas, nas empresas, empresas, a questão cada vez mais presente da automação industrial com a inserção da quarta revolução industrial criando a indústria 4.0 e também envolvendo questões, por exemplo, que eu até deixei de falar, um ótimo tema para se desenvolver, os aspectos da indústria 4.0, da quarta revolução industrial, essa influência na questão tecnológica. Outra coisa que é extremamente importante, de quem é a responsabilidade com relação à inteligência artificial, por exemplo. Hoje, nós temos até aquele robô, a Sofia, e nós temos o aplicativo Lívia para a medicina que está ganhando cada vez mais espaço. como ficam as questões legais envolvendo esses aplicativos, esse tipo de tecnologia, a inteligência artificial, de quem é a responsabilidade, de quem alimenta todos esses robôs, essa questão da robótica. Se o robô der pane, der problema, de quem é a responsabilidade? Outra coisa, a todo momento as pessoas compram aparelhos celulares e computadores com já data de morte deles, com a chamada obsolescência programada. Como que fica o direito do consumidor frente à obsolescência programada? Então, o que que acontece? O que que foi que aconteceu hoje? O direito, ele vive e ele se inspira e aspira fatos sociais à nossa realidade. Então, como a nossa realidade hoje, ela vive e é permeada pela tecnologia, ela é permeada pela tecnologia na mão de crianças, na mão de adolescentes, na mão de idosos. Eu estou, por exemplo, com um problema jurídico com relação a um idoso que fez um contrato bancário, uma... ele fez uma aquisição de crédito usando a tecnologia, ele deu consentimento contratual pela tecnologia, só que ele não sabe nada. Então, até que ponto que isso está sendo cobrado dele e ele não estava tendo dinheiro nem para comer? Então, até que ponto? Quer dizer, qual a proteção que o próprio consumidor tem com relação às armadilhas, né? Você compra um aparelho de celular, você baixa lá o WhatsApp e coloca o seu de acordo, você leu o contrato virtual que está lá, né? Você leu todos aqueles documentos dos aplicativos que acompanham aqueles aplicativos e a população brasileira não tem estrutura para isso, não tem o hábito de leitura, não tem conhecimento de palavras que são até simples. Então, tudo isso, esses fatos sociais, esses acontecimentos é que forçam essa união quando as pessoas são chamadas a responder pelas relações sociais que elas estão criando. É isso. Muito obrigada, professora Maria Rafaela. Novamente, obrigada pelas informações, pelas frases inspiradoras e com certeza os alunos, eu acho que despertou neles uma semente aí de como que o direito pode de fato ser desenvolvido na área de TI. Muito obrigada. É, olha, não importa a área que eles forem fazer, como você mesmo falou, a gente tem uma noção de metodologia. Então, se precisar também, eu estou à disposição, tá certo? E a única coisa que eu vou pedir, eu terminando a minha fala, eu tenho que me ausentar da sala, eu vou me retirar, porque eu vou entrar em outra, eu tenho uma aula agora e eu vou entrar na aula, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço pela oportunidade, agradeço a você, a direção e a coordenação do curso. Agradeço aos alunos também. Um bom dia a todos, uma boa semana. Tudo te vale. Obrigada, professora Maria Vaela. Ok, agora nós temos aqui o professor Francisco, já está aqui conosco também. Bom dia, bom dia, professor Ana, bom dia a todos, tudo bem? Eu vou colocar, para começar a minha fala, vou colocar o primeiro slide, tá? Que fica mais fácil acompanhando, tá bom? Agradeço a presença e os alunos estão te aguardando. Tá bom então, professora, tá bom então, meninos, vamos lá. Deixa eu achar aqui o arquivo, participantes, aula 1, coloque, que está aqui. Pronto. Deixa eu ver se é esse daqui, não é esse, vamos lá. Pronto, menino, assim, a professora Ana, o pessoal está enxergando aí o slide, a senhora está bem? Correto, está correto, obrigado. Vamos a ele então. Meu nome é Francisco José de Carvalho, como vem aí, eu sou um jovem há mais tempo, estou com 50, vou fazer 59 agora, dia 7 de outubro, e aí, até pela idade, a gente tem bastante experiência, é obrigatório, a vida faz assim. Então, sou graduado em administração, cheguei a fazer direito, abandonei, depois me formei em administração, me especializo, o absenso, também em administração, e o mestrado em ciências contábeis. Isso significa o quê? Que eu transito nas duas áreas, tanto em administração, quanto na área contábil, embora não seja contabilista, mas a minha carreira aí na área de auditoria, de extrenia, de início da área, me fez aí enveredar também pelo mundo da contabilidade, de ter feito. Então, está aí, fui ex-executivo de algumas grandes empresas nacionais, todas elas de grande porte aí, sorte, multinacional nenhuma, mas de grande, até com a exceção da porte, mas nas outras aí são todas as empresas nacionais, tiro empresas, vendi lá em 2015, e em 2016, no final de 2015, me aposentei, vim para Barrentes, continuei com as consultorias, com as palestras, porque agora diminuíram um pouquinho aí de 2020, em função da pandemia. Então, estão alguns clientes onde fiz consultoria, Moeda, Cassol, Filha Norte, ou seja, basicamente aí dá para ver o meu desk também na área, também no varejo, então, a experiência aí no varejo, tá? Comecei a lecionar em 1995, né? E aqui eu deixo também o meu link no LinkedIn, tem lá mais ou menos uns 20 mil seguidores, né? No Facebook só uso para um grupo restrito, 400 pessoas, mas no LinkedIn tem mais, onde eu posto de vez em quando vagas de emprego, coloco algum material acadêmico, né? Alguma situação, algumas novidades, embora nos últimos dois meses aí tenha caído o meu número de publicações. Meu link também do meu currículo Lattes, né? Está lá também disponível para quem quiser consultar, né? Acessar lá, tá? Na FATEC, eu sou novo de FATEC, né? Entrei no ano passado, entrei esse ano e mais desse ano pela FATEC Bebedouro, onde eu tenho lá hoje duas disciplinas, né? Gestão de estoques, gestão tributária nas operações logísticas. Lecionei também na FATEC Jales, análise de investimentos em mercado de capitais, onde eu tenho um orientando, né? Que me escolheu, né? Para orientar lá no trabalho dele. Hoje eu não estou mais na FATEC Jales, estou na FATEC Franca com gestão financeira, na FATEC Ribeirão Preto, administração geral, manhã e noite e mais o PI 5, né? E na Novotec Araras, também acompanhando lá com uma atividade na Novotec Araras. E esqueci de falar também na FATEC Mococa. Na FATEC Mococa, né? Com duas disciplinas lá nas manhãs de quinta e sexta-feira, né? Gestão estratégica, gestão estratégica Luma, né? E depois a economia, na sexta-feira, planejamento estratégico e gestão econômica. Gestão econômica na quinta e planejamento estratégico na sexta, lá na FATEC Mococa. Aqui na Faculdade Barretes, eu leciono, estou lá desde 2016, assim que eu vim para o Barretes, já comecei lá, em 2016, né? Então, já auditoria, gestão financeira e orçamentária, planejamento empresarial, estratégia empresarial, né? Análise das demonstrações financeiras, financeiras. E aí, ao longo desses anos, né? Eu só... Uma que eu não tenho pendores e nunca lecionei, nunca me atrevi a lecionar, são disciplinas ligadas aí à obra de negócio, como contabilidade do agronegócio, administração do agronegócio, e administração pública e contabilidade pública. Das demais aí, praticamente, todas as disciplinas ao longo desses anos, né? até porque começando em 1995, já ficando com meus 60 anos aí batendo as portas, né? Ou seja, jovem há mais tempo, não tem como, né? O tempo mesmo se encarrega automaticamente em algumas circunstâncias aí. A minha facilidade, além do varejo, né? É na área de controladoria, auditoria e finanças, tá? Então, aí, as minhas... E vocês verão aí, né? Algumas das minhas orientações estão ligadas diretamente a essas áreas aí, tá? Aqui, as últimas orientações, né? Esse semestre aqui, eu estou com 14 em andamento, né? 13 aqui na Faculdade Barretos e uma na FATEC de Jales, 14 orientações em andamento. Aqui eu coloquei, de 2016 para cá, quando eu comecei a controlar, tem mais ou menos aí... Deixa eu ver... Mais de 40 orientações ao todo, né? E três projetos de iniciação científica, até três de iniciação científica. Todos os três já concluídos. O último foi no final do ano passado. Então, por exemplo, aqui o tema, né? Do David, né? Segura de vida como forma de investimento, tá vendo? O David, né? Era gerente do Bradesco, de uma agência aqui do Barretes, estava terminando o curso... Ele fez as duas, ele fez a administração e contábeis, estava terminando, e aí o tema escolhido foi esse, né? Depois a Carolina, a importância da contabilidade gerencial para micro e pequenas empresas, né? O estudo de caso foi direcionado aí para a empresa do pai dela. A Mirelle, gestão estratégica de estoques em empresas do comércio, voltando aí para o varejo. A Beatriz, reflexo dos tributos indiretos sobre os custos e preços das mercadorias. Análise das demonstrações contábeis por índice inconsciente como ferramenta para tomada de decisão, né? Algumas, né? Prevenção de perdas, que é um tema também que eu gosto muito, né? E fui aí, no centro da área de Home Centers, o primeiro a criar essa área, né? Na empresa que eu trabalhava, no mercado não tinha essa área de prevenção de perdas, só quem tinha as lojas americanas, o Walmart, e aí o Pão de Açúcar veio depois, né? Então, um pioneiro aí, um dos pioneiros aí na criação dessa área de prevenção de perdas, voltada pelo varejo. A última, 35 ali, abrangência mínima dos trabalhos de auditoria interna em empresas do varejo, de novo o varejo, né? E algumas orientações aqui, as últimas, né? Que estão em andamento dessas 14 aí, a influência da taxa... O que eu fiz esse semestre? Para variar um pouquinho, eu comecei a pedir aos orientantes, ou sugerir aos orientantes para enveredar mais para o mercado financeiro, mercado de capitais, análise de investimentos, né? E aí tem alguns dos temas aqui, a influência da taxa selic na economia brasileira, sua correlação com investimentos de renda fixa e renda variável, qual é o aumento certo para a abertura do capital, o IPO, né? O papel da área de RH na estratégia empresarial, contabilidade gerencial, a importância para análise e tomada de decisão em empresas de média de grande porte, a auditoria tributária como instrumento de apoio... Aqui eu digitei errado, desculpe, né? de apoio à gestão, tá? Algumas outras orientações, né? Como os estudos, como os métodos de custeio podem influenciar na formação do preço de venda, isso foi em 2020, né? Os impactos da tecnologia e da automação bancária no nível de empregos dos bancos privados do Brasil, viabilidade financeira e tributária de energia fotovoltaica, né? A importância do administrador na gestão de vendas, viabilidade da abertura de um negócio de comercialização de materiais de construção em Jaburandi, né? Na percepção dos consumidores. E aí, pessoal, meninos, para mim, um trabalho de conclusão de curso, né? Um artigo, deixa eu aproveitar antes de falar disso. Eu uso muito, ou sugiro muito aos TCCs, TGs, né? Que eles também têm, e os selecionados melhores, para transformar-nos em artigo para publicação. Às vezes, acontece ao contrário. Primeiro, sai o artigo durante o andamento do TCC ou do TG, né? Para depois virar o trabalho, né? A monografia propriamente dita. Ou, às vezes, ao contrário, o TCC bem montado, bem elaborado, a gente transforma em artigo, né? E vai para a publicação, né? O nome do aluno vem primeiro, por óbvio, né? Depois o meu e depois de algum outro colega que ajudou, que revisou ou que contribuiu de alguma maneira, tá? E é bom para todo mundo, é bom para o aluno ter seus trabalhos publicados, né? Para mim, por óbvio, né? Ajuda a contar no meu currículo Lattes, também me ajuda. Ou seja, é uma... E a instituição de ensino também ganha, ou seja, é um ganha-ganha para todos, para o aluno, para o professor, né? e para a instituição. A gente sabe que no mundo acadêmico, né? A parte da nossa alimentação é por nossa produção, né? Para a produção que nós conseguimos aí. Então, assim, aluno, professor, instituição, tem que estar aí numa produção constante. E tem, inclusive, avaliado pelo MEC, né? O MEC avalia também, parte da avaliação do MEC consiste em verificar se existe produção em determinada instituição de ensino. Então, voltando lá, para mim, né? Particularmente para mim, todo o trabalho, né? Todo o trabalho tem que ter gráfico, tem que ter tabela, tem que ter quadro, porque um gráfico, uma tabela, ele é autoexplicativo. Ele ajuda o orientando, por exemplo, a escrever sobre aquele trabalho, sobre aquele gráfico, sobre aquela tabela, né? comentar com mais profundidade. Para o leitor, né? Para o leitor, fica fácil também, porque muitas vezes o gráfico, o quadro, a tabela, ela é autoexplicativa, né? Ela é autoexplicativa. Por exemplo, aqui, né? Esse aqui é de um dos artigos que a gente está mandando para publicação antes mesmo do TCC, né? Para falar dos títulos variáveis, títulos de renda fixa, aí. Então, aqui o leitor, né? Ele já bate o olho e vê que 2020 e 2021, né? Os títulos de renda fixa, aí, amparados por títulos públicos federais, os investimentos de renda fixa, amparados por títulos públicos federais, e medidos por esse índice, o IMA geral, né? Que é a Danima, mostra que foi muito perto da inflação, né? E 2021, o primeiro semestre, ficou abaixo da inflação, que é medida, né? Pelo ITCA, né? Índice de preço ao consumidor amplo, né? Que é o índice oficial de inflação. Então, no primeiro semestre desse ano, foi 3,77. O rendimento, o melhor rendimento desse índice, aí, o IMA geral, foi em 3,55, né? O outro índice, o IMA S, que são títulos aí federais vinculados à taxa SELIC, ficou abaixo, 1,89. A poupança, até que melhorou em 2021, né? Mas, por ano de 2020, desculpa, falei bobagem, perdão, meninos. O IPCA, 3,77, na poupança, foi um investimento ridículo, né? Então, nem como reserva de valor serviu, porque ficou, em 2020, muito abaixo da inflação, os 4,52, e no primeiro semestre, nem se fala, né? Um terço, quase um quarto aí, do índice de inflação, que é o IPCA, né? Que é a 3,77. Então, voltando aqui, TCCs, né? TGs, artigos, publicações de uma forma geral, né? Especialmente na área, nas ciências exatas, né? Nas ciências sociais aplicadas, como é o caso da administração, da contabilidade, dos processos de gestão, né? De uma forma geral, precisa ter quadro, precisa ter tabela, precisa ter gráfico, né? Que valoriza o trabalho e ainda facilita a leitura, né? De quem está examinando, ou seja, enriquece, né? O trabalho feito pelo aluno, né? Então, coloquei só o gráfico aqui, mas eu preciso revisar esse artigo ainda, né? Dar uma melhorada nele, é próprio, mas praticamente ele está pronto. Esse aqui foi montado aí para o Unifacef aí de Franca, né? Eu tenho participado desde o ano passado, a gente tem conseguido se emplacar pelo menos um trabalho por cada evento aí da Unifacef. Então, é isso, né? Colocada aí, essas situações todas, né? Um outro detalhe importante é que, num TCC, um trabalho desse, sempre importante o cumprimento de prazos, né? Você escolher o tema que você gosta, né? Você escolher o teu orientador, é primordial que se cumpra prazos, né? Que não se deixe para a última hora, até porque, quando a gente deixa para a última hora, o trabalho perde a qualidade, né? Que é feito aí de maneira foita, né? Ontem mesmo, estava pegando no pé de alguns dos meninos aqui, que estavam mandando trabalhos que estavam numa certa qualidade e depois pioraram. O que acontece muito também em TCCs, né? É que você discute com o aluno, ele forma, orientando, ele forma o trabalho, o trabalho está bem feitinho, bem conduzido. E numa próxima remessa que ele manda para você examinar, o trabalho perdeu toda a forma, ficou assim, misturou a formatação, né? O tamanho lá na... Não é mais Times e Roman 12, é o Hário 12, já caiu para 11, para 10, né? De uma... Assim, o aluno, ele enxerga, ele lê alguma coisa fora daquilo que o orientador passou e ele acha que vai melhorar e não discute com o orientador e quando vê o trabalho que estava bem feito, bem adiantado, está perdido. Então, primeiro ponto, né? Escolher o orientador, começou a fazer o trabalho, sempre manter um contato constante, né? Porque é um trabalho feito aí a quatro mãos, né? Ou quando você tem mais um orientador, um orientando por trabalho, seis mãos aí, né? Então, é um trabalho, uma coisa conjunta. Então, nunca, assim, o orientando deve se distanciar do orientador, né? Sempre mantendo contato, passando o trabalho e nunca fazer uma alteração, principalmente na forma, no conteúdo não, na essência não, né? Mas vai conversando com o orientador, mas principalmente na forma ou na formatação, na forma de apresentação, sem conversar antes com o orientador, né? Acontece muito disso. Aí você perde um mês, dois meses de trabalho por conta que precisa resgatar, né? Outra coisa importante no TCC, ou no TG, ou no artigo, é sempre ir salvando as versões do trabalho. Por exemplo, se você mandou uma versão hoje para o professor, então você coloca lá o título do trabalho, versão 20 do 9 de 2021. Daqui a uma semana, versão 27 do 9, de 2021, ou seja, você vai atualizando as versões, de forma que, se você perder alguma coisa ou ficar fora do formato adequado, você consegue resgatar aí a versão anterior, ou seja, você está fazendo um backup, né? Versão a versão e fácil de resgatar. Eu já vi casos aí de alunos, né? Ter problema no computador e aí perder tudo que ele tinha feito, ter que começar do zero. Só não começa do zero, porque, assim, foi comigo até ou orientando, né? Eu tinha lá gravado, porque quando eu devolvo, eu também salvo, né? Se eu estou devolvendo hoje, eu coloco lá a versão 20, né? Ou 21 do dia que eu estou fazendo a devolutiva para o orientando, tá? Então, são essas as dicas aí, né? Cumprir prazo, não deixar para a última hora e sempre manter contato com o orientador. Não é modificar ou transformar o trabalho sem antes conversar com o orientador, tá? Sempre, por isso que o contato é imprescindível. Nunca deixar para a última hora, escolher um tema que seja agradável, né? Um tema que o professor domine, o seu orientador domine. Se ele não dominar, nós, que estamos aqui no universo acadêmico há mais tempo, né? A gente conhece a metodologia, né? A gente não conhece a essência, mas conhece a forma. Então, de repente, não é um tema dominado 100% pelo orientador, mas ele conhece a essência, conhece a forma. Eu, por exemplo, quando orientei o David, né? Dupont, lá sobre seguros, eu fui trabalhando, eu tinha uma noção, né? Mas ele era o profissional da área, né? E aí, eu fui colocando para ele foi mostrando pela metodologia que deveria ser aplicada para transformar o conhecimento que ele já tinha numa produção acadêmica. Ficou muito bacana o trabalho, né? Embora não fosse lá um expert em seguros, tá? Então, é isso, né? Estou à disposição de vocês, mesmo que não seja especificamente, né? Vou até colocar para vocês agora um exemplo, né? Da aplicação. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Deixa eu colocar aqui no Excel. Está aqui, ó. Vou aumentar o tamanho. Professora Ana, os alunos estão conseguindo enxergar essa planilha de Excel ou não? Vamos lá. Não, não, professor. Precisa encerrar essa apresentação e abrir. Ah, perfeito. Ok, obrigada. Perfeito. Deixa eu tentar aqui, então. Deixa eu voltar aqui. Vou confundi-los aí. Vamos deixar. Deixa eu voltar aqui. De toda forma, professora, assim, né? Só para a gente completar, eu acabei não colocando aqui. Tem muita coisa que eu desenvolvi ao longo do tempo em Excel, por exemplo. Algumas coisas eu passei, né? O pessoal conseguiu transformar, deixar dentro do sistema, deixar dentro de um aplicativo, de um software, né? De curso, formação de preço. E, então, de repente, é também uma contribuição aí que, se o aluno quiser, trabalhar em cima de um software de desenvolvimento de preços, desenvolvimento de custeio, desenvolvimento de renegociação com fornecedores ou enfrentamento de concorrência, tá? Pode me pedir sugestões aí que estou à disposição. Tá bom, professora? Tá bom, senhores? Então, fico à disposição de vocês, né? Qualquer coisa aí é só me contatar, tá bom? Obrigado, professora Ana. Obrigado, senhor Elisa. Muito obrigado, professor Francisco. Realmente, novamente, é uma área que, antigamente, o profissional de TI ou os alunos de TI não tinham tanta preocupação em conhecer custos, preços. E, hoje, como o profissional de TI tem uma participação diferente nas empresas, mudou muito essa necessidade e essa busca por esse conhecimento de custos e de preços. Então, novamente, o profissional de TI, ele, cada vez mais, ele precisa expandir o leque dele de conhecimento. Não é mais apenas o conhecimento de desenvolvimento e de linguagens. Não é isso, professor Francisco? Exatamente. Vou contar uma última experiência, que é justamente nesse sentido, professora Ana. Há algum tempo atrás, eu tinha saído dessa última empresa, eu fui gerente de auditoria, gerente de auditoria e prevenção de pernas, depois gerente geral administrativo da rede inteira, numa rede de 48 lojas de grande porte. Eu já estava fora da empresa e aí estavam instalando o SAP lá. E não conseguiam implantar o SAP de maneira nenhuma, porque tinham contratado uma consultoria, pagando aí uma fortuna para essa consultoria. O SAP, não precisa nem falar que é um software caríssimo, conhecido aí como das melhores práticas, você paga aí com 20 milhões, 30 milhões de uma implantação de um sistema desses e não conseguiam parametrizar o sistema na parte de custos, envolvendo aí a parte com os fretes, a parte aí das despesas acessórias. Então, os custos não batiam. E aí, eu tive que ir lá, ficar contratado justamente para ajudar na customização, pagaram aí um dinheirinho até bacana para a época. Como eu sabia que eu estava com dificuldade, aproveitei cobrei um pouquinho a mais, mas um valor justo. E você tinha lá uma consultoria especializada na implantação, você tinha profissionais de uma software house famosa, você tinha profissionais da área de TI da empresa e nenhum deles conseguiam aí fazer a customização correta para a parte de custos e que influenciava indiretamente na precificação, porque você para precificar você precisa conhecer os custos para precificar corretamente, estabelecer a margem de lucro correta, os conceitos tributários envolvidos. Então, está aí. A área de TI e a consultoria especializada na implantação não conseguiam fazer isso. Por isso que o profissional de TI, quanto mais amplo o conhecimento dele, uma visão holística no conhecimento 360 graus para ter sucesso na carreira. Não é só conhecer ali como que ele vai desenhar o aplicativo ou a solução de TI, mas também os aspectos que envolvem toda essa implantação de sucesso. É isso aí, professora. Com certeza. Novamente, lembrando que o profissional de TI hoje, o papel dele vem mudando. Antigamente, a gente pensava no profissional de TI, especialista é realmente apenas no conhecimento de TI. Agora, não. O especialista de TI, as outras áreas buscam um especialista de TI para a tomada de decisão. Então, o papel do profissional de TI mudou muito. Daqui a pouco, o professor Fabrício também vai falar um pouco sobre isso, mas agora, para dar sequência no nosso coloque, professor Francisco, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar as experiências, tenho certeza certeza que foi uma semente para os alunos pensarem no desenvolvimento do trabalho deles e como que eles podem associar o trabalho deles a essa área de custos também, sem esquecer de como a TI, ela é como um polvo, a área de TI, ela tem influência em todas as demais áreas das empresas. Obrigado, professora, até mais. Obrigada. Agora nós vamos dar sequência, professora Valéria está aqui. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos colegas, aos clientes, bom dia aos alunos. Que bom que nós temos a tecnologia para nós podermos nos ver e comunicar, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Muito obrigada pela participação, professora Valéria, os alunos estão te esperando e, novamente, obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço o convite, viu, Ana? Eu acho que, assim, a maioria dos alunos me conhecem, né? Eu dou aula no terceiro ciclo, a disciplina de estatística aplicada. Então, só não conhecem agora os alunos, né, os ingressantes, os alunos do segundo ciclo que trabalhariam com vocês no semestre que vem, tá? Então, muito prazer aqui conhecê-los remotamente, espero contribuir com vocês com dicas, né, e algumas técnicas que eu vou mostrar para vocês da estatística que vocês veem, né, que tem na emenda de vocês, que eu acho que eu posso contribuir para um trabalho de conclusão de curso, tá? E ótimo aqui eu entrando depois da fala do professor Francisco, que eu também não conhecia, porque ele falou exatamente desse final o quê? A importância, a valorização de vocês utilizarem tabelas, gráficos no trabalho de vocês, tá? E isso, tabelas, gráficos, são o quê? Ferramentas estatísticas, tá? Então, achei muito legal eu entrar aqui logo depois da fala do professor Francisco, ele até mostrou um gráfico, né, aquele gráfico 1, deixa eu até pegar aqui, variação do índice IMA geral. Aquele gráfico, né, em linha que o professor mostrou é uma série temporal, tá? E até uma das minhas linhas de pesquisa. Então, vamos começar o nosso bate-papo, deixa, às vezes eu tenho um pouco de, deixa eu ver se eu consigo aqui, aqui a minha apresentação. Pronto. Vocês estão, Ana, me dá um só som suporte, tá todo mundo visualizando a minha apresentação? Sim, Valéria, estamos sim. Tá? Ah, tá, obrigada, Fabrício. Bom, então vamos lá. Sim, correto. Perdão, eu tava no mudo, Valéria, desculpe. Não, imagina, imagina. Então, primeiramente aqui, né, a minha formação. Eu sou bacharel, tá? Em estatística, minha graduação é em estatística, pela Federal de São Carlos. O meu mestrado é mais amplo, né, em ciências, né, mas no departamento, né, de computação e matemática da USP de São Carlos. Mas eu trabalhei especificamente, tá, como estatística e foi séries temporais, que é exatamente, né, só de maneira geral, aquele gráfico que o professor Francisco acabou de apresentar pra vocês, daquele gráfico 1, aquele gráfico em linha, né, que a gente estuda aí as observações coletadas ao longo do tempo. Por isso, o nome de séries temporais, tá? Bom, minhas, minhas linhas de pesquisa mais associado ao que vocês veem na disciplina, tá? De maneira que eu posso auxiliar que vocês podem usar o que vocês aprenderam na disciplina, no trabalho de conclusão de curso. Então, análise exploratória dos dados, e aqui nessa análise exploratória dos dados, envolve muito a fala do professor, tá? Valorizar o trabalho de vocês com gráficos, quadros, tabelas, medidas resumo, isso tudo envolve a análise exploratória dos dados. Modelos de regressão, aí a gente vai falar um pouquinho, e séries temporais, que aquilo, né, basicamente, aquela apresentação do gráfico 1 ali, que o professor fez agora mesmo, tá? Bom, então, né, alunos aí do terceiro, que estão no terceiro ao sexto, que já tiveram, né, disciplina comigo, né, então eu sou professora, né, então todos, se vocês não tiveram dispensa na disciplina, né, o curso de ADS, eu que sou professora de estatística, né, então a gente já conversou sobre várias coisas que eu vou reforçar aqui com vocês durante a disciplina, então, né, aí para os alunos do primeiro e segundo ciclo, acho que será, talvez, né, talvez já tiveram contato com a estatística, mas pode ser uma fala nova, mas depois, na disciplina, quando vocês estiverem cursando, a gente vai falar detalhadamente sobre, tá, algumas coisas que eu vou colocar aqui. Então, minha fala mais, agora, é como um reforço do que a gente já discutiu, tá, e algumas dicas, complementando novamente a fala do professor, para ajudá-los aí nessa reta final, tá? Bom, a gente sabe que para a estatística contribuir, a gente, e usar, né, técnicas da estatística, a gente precisa do quê? De dados, a gente precisa de informações. Então, eu gosto sempre de apresentar, ah, essa figura da esquerda e essa da direita, porque existe um passo a passo para que a gente aplique técnicas e ferramentas estatísticas. Então, primeiro de tudo, levantamento de hipóteses, né, descrição do problema, aqui está a descrição do problema de gestão, porque aqui é uma figura específica para gestão, mas isso vale para qualquer área, tá? Levantamento do problema, perguntas, hipóteses relacionadas. Então, tem que ter muito claro qual o objetivo do seu trabalho, né? Esse, esse primeiro passo, ele é primordial, fundamental, imprescindível, ter muito claro o que você quer estudar, por quê? Porque na coleta de dados, a gente quer o quê? Né? Coletar dados que te ajudem a compreender o seu problema de pesquisa, evidentemente, tá? Então, o segundo passo, depois que você definiu o seu problema de pesquisa, a coleta, a coleta desses dados, porque para a gente fazer estatística, novamente, a gente precisa de informações, nós precisamos de dados. Como banco de dados gerados? Bem, a parte da análise de todos esses dados que foram coletados, e finalmente aí a interpretação, A disponibilizar esses resultados obtidos de maneira a responder aquele problema que foi definido lá no primeiro passo. Então, é todo aqui, um passo a passo, completamente dependente um do outro, tá? Então, visualizando, né, essa figura, né, mais pontualmente. Então, define o experimento, ah, você vai fazer uma pesquisa usando um questionário online, como que vai ser a estrutura do seu questionário? Quais são as variáveis que você vai colocar ali naquele questionário de maneira o quê? A responder o seu problema que foi definido, tá? Colete essas informações. Então, quando eu falo pesquisa e experimento, depende da área, é realizado um planejamento de experimentos. Por exemplo, como eu dou aula também na FATEC Sertãozinho, né, lá tem a parte de manutenção, de mecânica, eles usam muito laboratório, por exemplo, para estudar a peça, a transformação de uma peça a tantos graus num forno. Isso é realizar um planejamento de experimentos. Diferentemente de um levantamento observacional, que você faz um questionário, por exemplo, totalmente estruturado, com questões fechadas, e depois passa aí o link para as pessoas responderem. Então, há uma diferença entre realizar um planejamento de experimentos e fazer um levantamento observacional. mas ambos, né, essas duas, né, frentes aí é para coleta de dados, tá? Aí você coleta o seu conjunto de dados. Aí vem a parte, né, da organização dessas informações em tabelas, apresentação em tabelas, apresentação em forma gráfica, tá? Cálculo de medidas descritivas, se for possível, como, por exemplo, média, desvio padrão, encontrar possíveis outliers, que são valores discrepantes no seu conjunto de dados, tá? Então, vem a parte aí de toda a análise desses dados que foram coletados, tá? Para a conclusão e como a professora Ana falou nessa parte final, para a tomada de decisão, né? A estatística vem contribuir, nós não estamos mais, né, numa era do eu acho que, não é mais achismo, né? Baseado nos dados, baseado nas informações, tá? Nós, né, descrevemos, nós tiramos conclusões daquele objetivo lá do primeiro passo, tá? Nós analisamos, tá? Nós respondemos essas perguntas por meio de dados, por meio de informações, para melhores, para tomadas de decisões mais assertivas, tudo bem? Então, aqui eu quero mostrar também para vocês que é o que o professor, né? Acho que vai ter aqui uma fala meio bem conjunta, que o professor falou, professor Francisco. Então, para esse passo a passo, a gente precisa de tempo, a gente precisa se organizar, a gente precisa ter uma disciplina, seguir um cronograma, tá? Porque, por exemplo, na... Vocês podem fazer um questionário, tá? Um questionário aí, estruturado, para fazer o levantamento das informações. Naturalmente, vem a pergunta, quais variáveis que eu vou definir no meu questionário? Será que eu já posso usar algum questionário validado? Ah, e aí vem a parte da revisão da literatura, precisa de tempo. Você faz seu questionário, é importante que antes de você passar para o seu público-alvo, aí, para a resposta, para coletar as informações, você passa para uma amostra-piloto, por exemplo, um pequeno número de, se forem pessoas, de pessoas, para avaliar se há alguma dificuldade, se as perguntas são claras, então, você pode fazer todas as suas perguntas fechadas e depois deixar alguma questão aberta para o respondente avaliar se ele teve dificuldade em responder uma ou algumas das questões. Então, o questionário não vai sair perfeitinho, redondinho, numa primeira vez, então, você precisa desse tempo, você fez seu questionário, passe para uma amostra-piloto para verificar se há necessidade de mudar, de mudanças, porque a gente que faz para o pesquisador pode ser muito claro a pergunta, mas para o respondente, não, ele pode ter alguma dúvida, então, será que esse questionário e algumas questões merecem alguns ajustes? Então, precisa de tempo. Se você vai fazer um experimento em laboratório, precisa de mais tempo para fazer o planejamento do seu experimento. E voltando, por exemplo, à pergunta ao tempo, tanto se for um experimento ou um levantamento observacional, você vai disponibilizar, por exemplo, o seu questionário durante um período de tempo. Você não vai disponibilizar hoje para a sua amostra e amanhã você já fecha o período da coleta das informações. Não, vai precisar, você vai disponibilizar um tempo. Então, isso é muito importante, tá? Para que vocês gerenciem aí esse tempo para que tudo saia aí da melhor maneira na hora que vocês forem desenvolver o trabalho de vocês. Tá bom? E aí depois com o banco de dados gerados vem toda a análise que também nós necessitamos aí de um tempo para fazer a análise, para gerar esses quadros, essas tabelas, esses gráficos e gerar, escrever todo o texto, tá? Analisando todas essas informações. Tá bom? Então, aqui eu coloquei exatamente, né, essa parte de análise exploratória dos dados que o professor falou, né? Como é importante, tá? Então, essa parte superior aqui à esquerda, tá? É um gráfico em linha, que é muito utilizado quando as observações são coletadas ao longo do tempo. O da direita superior é um quadro, tá? com algumas características importantes com relação à comparação do ensino presencial e à distância. Todas essas informações eu tirei de notas estatísticas do censo de 2019 de educação superior no país, que o INEP faz, tá? Eu não tirei, não peguei a de 2020 porque não está disponível ainda no site do INEP. Então, eu peguei ali o que estava disponível de notas estatísticas de 2019. mostrando que é super, muito, muito importante quando vocês fazem o estudo de vocês com dados, a gente fazer essa apresentação por tabelas, gráficos, quadros, tá? E há uma possibilidade muito grande hoje, né, de usar, por exemplo, um gráfico em barra, um histograma, um boxplot, um gráfico em linha. Então, quando usar cada uma dessas situações? Então, aí tem que ter o conhecimento aí teórico, né, da estatística. Quais são os gráficos mais apropriados que é mais fácil a análise, a interpretação das informações quando são dados quantitativos? Quais são os gráficos mais apropriados para dados qualitativos? Quais são os gráficos, qual é o gráfico mais apropriado para uma série temporal, que é o gráfico em linha, tá? para verificar tendência, sazonalidade. Então, não é assim, ah, eu gerei o banco de dados, agora basta, por exemplo, se vocês usam o R, o que for ali, o Excel mesmo, né, que faz isso rapidamente, escolho ali, há uma possibilidade muito grande, posso escolher qualquer um? Não. Aí tem que ter a parte, né, da estatística e a parte teórica, o conhecimento para melhor a apresentação dessas informações, tá bom? Aqui o objetivo não é dar uma aula, né, mas como a gente não tem como escapar disso, né, a pergunta é, de onde vão sair esses dados, então, que eu vou coletar, né, quando é censo, é porque a gente usa o grupo total, que é a população alvo. Isso fica fácil pelo INEP, porque via sistema, as instituições de ensino superior no país passam todas as informações para o INEP, então, esse censo é feito anualmente. e por quê, né, nesse caso específico, tá, para monitoramento da educação, né, superior no país para políticas públicas, tá, basicamente, como o censo do IBGE, que é realizado de 10 e 10 anos, tá, né, avaliação de políticas públicas, basicamente. Só que nem sempre a gente tem acesso e é muito comum a esse todo de onde eu vou tirar as informações, então, a gente retira, né, a gente tem a sua população-alvo e você coleta esses dados por meio do quê? De amostras. Então, é muito comum, né, a palavra mais comum em estatística é os dados foram coletados por amostras, por uma quantidade N aí de elementos que compõem a amostra, tá? Então, aqui, eu tirei esses slides, esse, acho que alguns próximos aí, de uma pesquisa, tá, de um site de pesquisa que eu sigo, que eu acho bem interessante e até o pessoal que faz a disciplina comigo agora, do terceiro ciclo, eu passei esse arquivo para eles lerem e a gente explorar algumas coisas, mas qual o objetivo agora? Mostrar para vocês, né? Por que foi realizada essa pesquisa? Pesquisa sobre aplicativos no Brasil, os aplicativos mais populares, hábitos e preferências dos brasileiros. Então, aqui já tem, o tema dessa pesquisa que foi desenvolvida. Então, nessa seta, por que eu coloquei essa setinha aqui em vermelho a primeira? Nesse sentido, mais uma vez, fizemos nossa pesquisa sobre aplicativos no Brasil, para entender como anda a relação do brasileiro com os aplicativos. Quais são os aplicativos mais populares no Brasil? Quais são os aplicativos que não param de se popularizar no smartphone do brasileiro e quais vêm perdendo o espaço? Então, aqui já é o primeiro passo. Então, foram feitos aqui alguns questionamentos, tá? E os dados vão responder o quê? Essas perguntas que foram levantadas. Então, aqui é o início de toda a pesquisa. Por meio da definição aqui, né, dessas perguntas, a gente quer, evidentemente, responder essas perguntas. quais são as perguntas que vão estar nesse questionário para compreender essas perguntas que foram definidas aqui, tá? Então, olha aí, passo a passo completamente dependente. Definir o meu objetivo de pesquisa, eu vou coletar os dados. Então, como? Aqui foi feito como? O questionário foi elaborado, tá? Aplicando, é um questionário online, aqui tem o período, isso é importante colocar, né, o período da pesquisa, junto a 2.133 brasileiros. Aqui é o tamanho da amostra, tá? Aqui a margem de erro e o grau de confiança na pesquisa é uma parte técnica com o objetivo de generalizar os dados para a população que a gente não teve acesso. Normalmente, em TCCs, né, a dificuldade de vocês fazerem, por exemplo, coletar dados por meio de uma amostra aleatória, uma amostra probabilística. Muitas vezes é por amostra não probabilística, por exemplo, por conveniência, tá? Tem problema? Não. Você vai descrever na parte de materiais e métodos como que a amostra foi obtida, tá? Não é o problema, mas aí vocês não vão generalizar. Aqueles resultados obtidos vai valer para aquele público ali específico da sua amostra. normalmente, esse generalizar é pesquisas, por exemplo, para intenção de voto, tá? Quando esses órgãos, como o Datafolha, enfim, o Ibope, faz pesquisa para intenção de voto, aí existe essa margem de erro, nível de confiança para extrapolar os resultados, por exemplo, de 4 mil eleitores para a população de eleitores no país, só para vocês terem essa ideia do que a generalizar, tá? Mas, normalmente, no estudo de vocês, é um tipo de amostragem não probabilística convencional, por conveniência, por exemplo, por julgamento, enfim, não tem problema, basta descrever na parte de materiais e métodos como foi coletada a amostra, tá bom? Então, foi definida a pesquisa, foram levantadas aqui questões que querem ser respondidas, e aí, essa empresa de pesquisa começa a responder essas informações, aquelas questões que foram definidas por meio de tabelas e gráficos, que é toda a parte aí exploratória dos dados, tá? Então, pode estar pequenininho para vocês, mas eu vou ler aqui, por exemplo, qual o sistema operacional do seu smartphone? Então, essa pergunta estava no questionário que foi, né, que foi ali disponibilizado de maneira online para o respondente, para aquela tamanho de amostra. Uma outra pergunta, você já baixou e instalou algum aplicativo no seu smartphone? Quando foi a última vez que você instalou um aplicativo? Quando foi a última vez que você destinou um aplicativo, que você desinstalou, desculpa, um aplicativo no seu smartphone? Então, esses gráficos foram gerados por meio de variáveis que estão definidas lá no seu questionário. Então, aqui, existe um questionário único? Não, para cada problema de pesquisa vai existir as suas variáveis que são importantes. Ah, então, professora, como que eu vou definir esse questionário? Então, novamente, será que já teve estudo parecido com isso? Faça sua revisão de literatura, a gente pode usar algum questionário que já foi validado? A gente pode modificar, usar muitas daquelas questões e modificar acrescentando variáveis, excluindo algumas? Sim. Eu sempre uso muito a palavra. Depende na estatística, não tem aquela resposta pronta, apesar de ser uma disciplina básica das exatas. Depende, depende do que você quer estudar. Tá? Então, aqui estão as informações visualizadas por meio de gráficos, aqui, tabelas, ranking dos aplicativos mais populares na homescreen dos brasileiros. Então, aqui os cinco primeiros. Primeiro, os WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, tá? Aqui são as informações aí apresentadas por meio de uma distribuição de frequência aqui, uma tabela, tá bom? Outra pergunta que tinha, tá? O Google Meet e o Zoom avançam em videochamadas. Então, aqui a gente tem um gráfico de linha na esquerda, por quê? Porque as observações são coletadas ao longo do tempo. É um gráfico muito utilizado em série temporal, um gráfico em linha. De novo, para verificar a tendência, se o fenômeno está crescendo, se ele está mantendo constante, se ele está decrescendo. e aí um gráfico de barras aqui com quais aplicativos os brasileiros já participaram em videochamada, tá? Então, aqui, o que que eu quero passar para vocês dessa pesquisa que foi publicada? Existe, tá? Uma amostra de pessoas, nesse caso, pessoas. Estatística está vinculada só a pessoas? Não. No controle de qualidade, por exemplo, de uma empresa, são peças, por exemplo, de lotes produzidos. na parte de veterinária pode ser animais. A amostra não está vinculada somente ao ser humano, tá bom? Coletou os dados, tá? Por meio, né, de variáveis que foram definidas, aí vem a apresentação, tá? Que enriquece muito por gráficos e tabelas. Especificamente, esse estudo não apareceu valores, respostas como média, variabilidade, produzir o padrão. Por quê? Porque as variáveis geram dados qualitativos. Então, aí a gente fica restrito a gráfico e tabela. Agora, se os dados são quantitativos, a gente consegue explorar mais o conjunto de dados por meio de medidas, tá? Descritivas, mas não é o caso dessa pesquisa. Então, aqui, na primeira parte lá da linha de pesquisa, por exemplo, eu posso auxiliar vocês nessa parte de análise exploratória de dados. Depois tinha modelos de regressão que a gente vai chegar, mas um pouquinho antes de modelos de regressões. Pode ser que você tenha interesse, não era o objetivo da pesquisa, mas, por exemplo, será que pode existir alguma associação entre, eu coloquei os cinco aplicativos, tá? Mais usados. E o gênero, será que o comportamento dos aplicativos mais usados se comporta da mesma maneira aqui, aqui não como orientação sexual, tá? Não como gênero, masculino e feminino. Será que o comportamento é o mesmo, tá? Para esses dois grupos, de acordo com os aplicativos que foram baixados? Ou não? Então, isso poderia ser um objetivo da pesquisa, não foi, mas poderia, tá? Então, para isso, para a gente fazer uma análise agora bivariada, porque são duas variáveis sendo estudadas simultaneamente. Então, isso é bastante utilizado na estatística. Você não precisa fazer somente uma análise univariada de cada variável isoladamente. Você pode ter interesse em estudar as duas conjuntamente. Aqui eu coloquei gênero e aqui os aplicativos, os cinco eu utilizei, né? Que foram mais baixados. Então, para desenvolver essa técnica de análise bivariada, a gente tem que pegar essas informações, distribuir as respostas numa tabela conjunta, aplicar um teste, né? Teste de independência para verificar se as variáveis são independentes ou dependentes, tá? E aí, que fica aqui também a importância da parte claro para qualquer área conceitual. Ah, tá, eu já ouvi falar que eu posso estudar, fazer um teste de independência entre duas variáveis categóricas, duas variáveis qualitativas. Já me falaram isso. Então, eu quero usar essa, eu quero fazer isso, professora. Eu quero usar esse teste, tá? Só que há requisitos que são necessários para aplicação do teste. Aqui, um deles, claro que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é que lá na frente as frequências está esperadas em cada casela aqui, seja pelo menos cinco. Isso é um requisito do teste. Então, não adianta forçar. Se sua, né, distribuição não tiver esse requisito, você não vai conduzir o teste, tá bom? Isso está errado, né? Então, às vezes, muitas vezes, pode ser que o aluno venha, tá, né, já me falaram, eu li, tá, usei duas variáveis e a gente pode realizar um teste de independência. No seu caso, por exemplo, para a sua amostra, isso não vai ser possível, porque ele não atinge os requisitos mínimos necessários, tá? Então, a gente tem que ter, novamente, tá, essa parte teórica aqui, muito consolidada, para que você consiga desenvolver a parte, né, da inferência, por exemplo, estatística aí, mais corretamente, tá? Bom, eu posso analisar, então, duas variáveis qualitativas, como análise, né, bivariada, mas também posso ter o interesse em estudar qual é o comportamento de duas variáveis quantitativas. Ah, para o pessoal do primeiro e segundo ciclo que ainda não tem essa noção, tá, a variável qualitativa era como resposta uma categoria, gênero, masculino e feminino. Aplicativo, tá, o nome dos aplicativos. Então, a resposta do seu conjunto de dados não é numérica. Então, isso é análise para variáveis qualitativas. Ah, posso tentar expandir meu estudo para variáveis quantitativas, o relacionamento entre duas variáveis quantitativas intuitivamente, variável quantitativa, variável numérica. Então, se você tem interesse, por exemplo, aqui para o pessoal da parte de, da engenharia de materiais, tá, temperatura de um forno, então tá, pode ter ali quatro fixas, quatro temperaturas, de acordo com a área deles. E resistência mecânica da cerâmica. Então, eu vou ter duas respostas aqui numéricas, a temperatura e essa resistência medida. Quantidade de aditivo e octanagem da gasolina, duas respostas numéricas. Renda e consumo, memória RAM do computador e tempo de resposta do sistema. Área construída do imóvel e preço do imóvel. Ou seja, nessa situação aqui, diferentemente da anterior, a gente está analisando um possível relacionamento entre duas variáveis que são quantitativas, tá, que geram dados numéricos como resposta. Então, se você tiver interesse no seu estudo e investigar possíveis relacionamentos entre duas variáveis quantitativas, há essa possibilidade? Há, tá? A gente, então, nesse estudo quer responder o quê? Será que existe algum relacionamento? Você não sabe ainda, mas você questiona. Qual o tipo se existir? Quão forte é essa relação se ela existir? Então, caso vocês tenham interesse, primeiramente a gente faz um diagrama, aqui o gráfico de dispersão para verificar como esses pontos estão distribuídos no plano cartesiano XY. Para a gente conduzir o estudo é natural que a gente tenha as duas situações superiores daqui, correlação linear negativa ou positiva, tá? Não queiram conduzir o estudo para uma regressão, modelos de regressão, para uma regressão linear se tem uma disposição aqui no quadrante, nessa segunda linha inferior aqui da esquerda ou aqui o gráfico inferior para a direita. O gráfico está mostrando para nós não há relação linear entre essas variáveis. Então, você não vai, a partir desse diagrama, esses últimos, continuar usando a técnica. Não é possível, tá? Porque o gráfico não está mostrando a disposição dos pontos em torno de uma reta, por isso que é linear. Ah, mas caso eu faça ali nas minhas duas análises, por exemplo, memória RAM do computador e o tempo de resposta do sistema, caso eu queira analisar isso. A gente pega uma amostra, faz o diagrama de dispersão e verifica um possível relacionamento entre as duas variáveis. Aí a gente amplia aí o estudo calculando o coeficiente de correlação linear para mostrar o quão forte é esse relacionamento, tá? Aqui eu só mostrei a fórmula para vocês, o Excel faz essa conta, essa análise de regressão linear simples rapidamente, depois o coeficiente de correlação linear para medir o quão forte é a gente testa essa hipótese, se essa correlação é significativa ou não e finalmente para quê, né? Para achar aqui o modelo de regressão linear, estimar aqui a equação da reta que melhor explica a variação aí entre as variáveis X e Y, tá? Então essa aqui que eu estou apresentando para vocês é a técnica de modelos de regressão, tá? Especificamente nesse caso regressão linear simples, onde a gente pode ajustar aí a equação da reta para as variáveis aí, duas variáveis X e Y. Há modelos de regressão linear múltipla? Há, tá? Há, mas aqui eu estou especificando aí uma possibilidade de trabalho para simples. Tendo esse ajuste dessa reta, qual é a importância, né? A gente fazer previsão, tá? Então aqui é de um trabalho que eu fiz aqui, tá? Aqui as duas variáveis eram altura e peso, duas variáveis numéricas. Fizemos o diagrama de dispersão, verificamos, tá? Pelos pontos, uma relação linear. Aí eu conduzo o estudo, eu continuo. Caso fosse uma nuvem de pontos aqui, não dá para seguir o estudo, tá bom? Acho o coeficiente de correlação, o coeficiente de correlação vai ser a raiz quadrada desse valor aqui, que vai dar 0,90, um relacionamento linear aí forte entre as duas variáveis, e acho a equação da reta que melhor explica essa relação entre essas duas variáveis. Por exemplo, qual a estimativa do peso de, aqui são mulheres, de uma mulher cuja altura é 176 centímetros? A gente vem aqui em X, substitui o X por 176 e faz uma previsão do peso dessa mulher, tá? Um erro comum também em, né, não conhecendo aí a técnica, extrapolar muitos resultados. Essa análise vale para essa amplitude aqui de altura. Você quer fazer previsão para uma mulher que mestre, por exemplo, 1,95? 1,95 não está na amplitude de X. Então, não é correto a gente achar essa, né, prever para valores muito distantes dos valores utilizados aqui na análise. A gente não sabe o comportamento, tá, dessa relação altura e peso para valores tão distantes dessa amplitude utilizada. Então, a gente tem que tomar cuidado em como fazer a previsão, tá? Então, isso que eu estou mostrando para vocês aqui é uma possibilidade caso vocês queiram fazer aí um possível estudo entre duas relações, duas variáveis quantitativas. Nas qualitativas, tá, é o teste aí de independência, que é o que quadra. Mas, é isso que eu quero passar para vocês. Às vezes, vocês chegam, né, querendo, ah, eu sei, tem duas variáveis aqui, vamos usar a técnica. Mas, pode ser que, para o seu conjunto de dados, usar essa técnica não seja possível, porque ela não atende o seu conjunto, os requisitos necessários para a aplicação da técnica. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? E ali, eu tinha colocado anteriormente, lá na minha linha de pesquisa, também séries temporais, tá? Mas, aqui eu não vou, não foquei, para ficar muito também extensa, mas séries temporais, por exemplo, usando o modelo de regressão, é que os dados vão ser coletados ao longo do tempo, e a gente pode verificar aqui, o que eu gostaria que vocês podem, né, usar, modelo de ajuste por mínimos quadrados que usa regressão linear, tá? Porque eu acho que é mais fácil, porque vocês podem, né, ver isso aqui durante a disciplina de vocês, tá? Para não ficar uma coisa muito abstrata. Então, caso as observações aqui em X sejam, por exemplo, mensais, anuais, trimestrais, a gente pode tentar fazer esse ajuste da equação da reta utilizando séries temporais, técnicas de séries temporais, tá bom? Como aqui, orientações e co-orientações. Eu sempre vou falar isso, em qualquer, todo coloque eu falo isso, né? Normalmente, é só esse primeiro, não, não é o primeiro trabalho, esse segundo aqui, foi realmente que eu fui orientadora, o resto foi tudo uma co-orientação, porque é difícil o aluno fazer o trabalho completamente só a estatística do começo ao fim, tá? Então, nos outros trabalhos, foram, eu fui co-orientadora de professores, de professoras aí, da área de comportamento organizacional, gestão de pessoas, a parte de RH, tá? Esses trabalhos vieram lá da FATEC Sertãozinho, né? Porque tem um curso de gestão ali. Então, como eles aplicam bastante questionário para análise de dados, aí entra a estatística, né? Para ajudar na formulação do questionário, na tabulação dos dados e na interpretação. Mas, tirando o segundo trabalho aí, que as duas alunas, desde o começo, me procuraram para traçar o perfil ali dos alunos da FATEC Sertãozinho, aqui foi um estudo de caso, né? Um estudo de caso. Então, eu entrei desde da parte de quais variáveis seriam definidas, depois elas coletaram as informações, eu lembro que naquela época nem foi pelo, por exemplo, Google Forms, elas fizeram o questionário, passaram em sala, disponibilizaram o papel ali para os alunos preencherem, e depois recolheram, aí depois passaram o pixel, tá? Todos os outros são coorientações aqui da parte de gestão. Só esse primeiro aqui, simulador, que foi um pessoal da manutenção industrial, tá? É uma aluna que já, a Ingrid, ela já trabalha na parte de, numa usina, acho que em Pitandeiras, não sei se está lá ainda, afinal, e ela trabalhava com a parte de metrologia. Então, esse trabalho especificamente foi feito com um planejamento de experimentos, ela teve que ir para laboratório coletar as informações, tá? O resto foi tudo levantamento observacional por meio de aplicação de questionários, onde a estatística aí entrou, né, na parte da, dos dados coletados, e toda a tabulação e interpretação das informações. Mas aí teve o professor, por exemplo, liderança e cultura organizacional, tá? Não é a minha área. Tem a professora, né, especialista nessa parte de comportamento organizacional, de novo, gestão de pessoas, e aí ela me procurou falando, Valéria, você não pode auxiliar no trabalho? Com a coleta das informações? Sim. E os outros também, tá? Tirando esse segundo aqui que eu sou a orientadora do trabalho. Então, é isso que eu queria passar para vocês, tá, pessoal? se vocês quiserem aí, ou também trabalhar com algum professor, né, aqui da Nafatec Ribeirão, aí, como orientação. Então, vocês podem ter uma ideia aí, procurando um professor específico da área, tô falando específico da área aqui, por exemplo, o Fabrício tá aqui, mas em algum momento vocês definirem que vai ter que ser feita uma coleta de informações e depois a análise, aí eu posso auxiliar vocês, tá? Tudo bem? É isso que eu queria passar para vocês. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ana? Oi, tudo bom? Com certeza. Valéria, eu sempre adoro sua apresentação e eu comento sempre na disciplina de metodologia a relevância. Os alunos estão meio tímidos, mas eu tenho algumas perguntas que eu acho que os alunos talvez gostariam de fazer. Então, primeiramente, obrigada pelas explicações, com certeza. Por nada. Elas foram bem esclarecedoras, porque a gente não quer dar uma aula, mas não tem como evitar muito, né? É. Trazer as informações. Agora, eu acho que o que eu gostaria de reforçar com você e com os alunos é como que uma planilha, um gráfico, contribui para trazer informações e referenciais mais robustos e sólidos. Qual é o trabalho? Como que uma planilha ou tabela pode contribuir nesse sentido? É porque, principalmente gráfico, né, Luana? Quando eu converso com os alunos em sala, a análise imediata, as pessoas têm facilidade de ver uma figura e entender esse comportamento. O que está dizendo, por exemplo, novamente, um gráfico de linha. Se você quer usar uma... Será que está crescendo o fenômeno? Por exemplo, ao longo do tempo? A linha, o gráfico mostra muito claramente para a gente esse possível, né? Se a linha estiver ascendente, evidentemente, que está crescendo. Será que o meu fenômeno está se mantendo constante ao longo do tempo? Aí você vai ter, por exemplo, uma linha praticamente horizontal, né? Paralela ali ao eixo X. Então, não tem como fugir. Quando você fala robusto, é porque se você pegar uma planilha ali de mil linhas e dez colunas, que são as variáveis e mil respondentes, aquelas informações que são os dados brutos, se a gente não faz um tratamento, como que a gente vai conseguir passar para o leitor, né? Para a banca, enfim, ou, né, no seu trabalho mesmo, né? Para o seu coordenador diário, o que que aqueles dados estão informando? Fica muito facilmente ali compreensível por meio de tabelas e gráficos. Então, não tem, não tem como fugir. Você vai pegar aqueles dados brutos e você tem que fazer o tratamento. Fica muito fácil a análise e compreensão por meio dessas duas ferramentas da estatística descritiva, tabelas e gráficos. Excelente, porque muitos alunos, às vezes, eles veem um gráfico, eles sabem que é relevante, mas eles não têm ideia de como transformar essa informação, que é uma imagem, para o texto e como que isso contribui, como eu disse, para um referencial robusto, né? Fotologicamente correto. É, e primeiro, né, Ana, complementando, aí vem a parte da estatística que eu tento, né, que eu sempre contribuo nas minhas aulas. Qual gráfico utilizar? Porque, às vezes, o aluno fala assim, aí eu sempre uso essa frase, na parte, sabe aquilo, o menos é mais aqui? Faça um gráfico simples, porque, às vezes, você quer colocar tanta informação no gráfico que fica difícil para o leitor captar realmente o que é relevante ali. Então, aqui o menos é mais, gráficos simples, de pizza, de barra, de linha, são gráficos muito utilizados para a gente. E aí vem a parte, aí, realmente, do aluno da interpretação, né? Como transformar aquela figura, aquelas informações numéricas que estão na figura num texto, tá? E é muito importante essa parte aí de conseguir, né? Ah, professor, eu tenho dificuldade. Não, mas vamos juntos, aí o professor também é Francisco falou, né? Quando, se você também não tiver uma organização e se você tem que fazer isso com calma, tá? Tenho dificuldade, fiz o gráfico, agora estou com dificuldade na interpretação. Ah, às vezes, às vezes, de primeira, não vai sair sempre tudo de primeira, né? Ah, não, tem como melhorar, tem como você captar mais informações, mas aí é treinando, É reescrevendo, e isso é necessário tempo para isso. Exatamente. Os alunos aqui da FATA, muitos deles trabalham com elaboração de um app, de um aplicativo, correto? E dentro de toda a sistemática deles lá, dos requisitos, das necessidades para apresentar um trabalho metodologicamente correto, existe o levantamento de requisitos funcionais, não funcionais, eles entrevistam, né, os usuários, os stakeholders desse aplicativo. Como que a estatística pode colaborar nesse sentido, na hora de elaborar a entrevista, elaborar as perguntas, qual é? Ana, ainda bem que você falou nisso, que eu tinha isso para falar e eu esqueci de falar na minha fala. Normalmente, o que a gente, o que é fácil para vocês, né, é fazer um questionário, a maioria com perguntas fechadas, tá? Porque questão aberta dá problema, não é que dá problema, não é que dá problema, eu usei a palavra variável, vocês vão ter mais trabalho para interpretar do que uma, do que questões fechadas. Então, primeiro de tudo, tente focar no seu questionário estruturado, a maioria perguntas fechadas. Porque se o seu grupo for pequenininho, ok, você lê duas perguntas para 30 pessoas, mas isso só mostra se for de tamanho 150. você vai ter que ler 300 questões abertas, depois buscar similaridade entre as respostas obtidas. Então, tem, é que eu não trabalho com essa parte, mas tem na estatística análise de conteúdo, que é uma ferramenta que trabalha com questões abertas. Mas ótima aí a pergunta da professora Ana, tá? Tenta formular a maioria do seu questionário estruturado com questões fechadas. Ah, não, você tá dizendo que é uma obrigatoriedade? Não! É que vai facilitar toda a sua análise se o seu tamanho da amostra for relativamente grande. Porque senão, depois você vai ter que ler, claro, você vai ter que ler individualmente cada uma das questões abertas e fazer uma análise mais aprofundada. Normalmente, o pessoal das ciências sociais, da psicologia, que quer estudar o comportamento em profundidade, usa questões, bastante questões abertas, entrevistas que tem que pedir para autorização para gravar, depois transcrever todas as respostas, tá? Então, aí na área de vocês, talvez, vocês acham que um questionário fechado, ok. E quais perguntas, Valéria? Aí depende, né? De pesquisa para pesquisa, o que você quer responder é o que a gente vai definir nas perguntas. E aí que é importante também a amostra-piloto. Porque pode ser que na primeira vez que você estruturou seu questionário, com a amostra-piloto você vai conseguir enxergar que você precisa mudar alguma questão, alguma questão não ficou, é muito clara para o respondente. Então, antes de aplicar seu questionário para toda a sua amostra aí que você tem disponível, aplique para um grupo menor, 10, 15 pessoas, para ver se ajustes são necessários. E nesses 15 que você vai ter a resposta, você vai conseguir visualizar seu banco de dados. Então, você vai ver, nossa, então tudo que eu quero explorar, tudo que eu quero responder está aqui, contemplado aqui? Será que eu tenho que adicionar questões? Será que aqui tem informações que não vão ser muito válidas para mim? Então, eu não preciso colocar no meu questionário? Ajustes são naturais. Não, com certeza. Agora vem uma outra pergunta que eu sei que os alunos, porque os alunos da TI são muito pragmáticos, eles querem o coding, já querem montar esse questionário imediatamente e já disponibilizar, então, claro, tem a amostra. Mas antes disso, para montar esse questionário, o aluno precisa ter leitura e fundamentação teórica. Isso, isso, perfeito. E aí, complementando aí o que a professora Ana falou, precisa ter a leitura, precisa ter o seu referencial, a sua revisão bibliográfica, porque pode ser que outros autores já trabalharam com isso que você quer também investigar, então, já tem algum questionário que já foi elaborado, que já foi validado, que você pode, evidentemente, com toda a parte depois de fontes, usar. Ah, e outra coisa, pode ser também que você vá usar dados primários, que você que fez o questionário e fez o levantamento, mas pode ser que você use dados secundários também, vindo, por exemplo, de órgãos governamentais, por exemplo, vindo do IBGE, vindo da FGV, enfim, dados que já estão disponíveis também para a sua pesquisa, você pode usar dados primários ou secundários na sua pesquisa também. Ok, excelente, muito obrigada, Valéria. Por nada. Foi muito esclarecedor para os alunos, para mim sempre é esclarecedor, com certeza, muito obrigada pela participação no décimo cológio. Por nada, eu que agradeço, até mais. até mais. Ok, gente. Bom, a professora Valéria já concluiu, nós temos mais professores que vão apresentar, mas antes de continuar as apresentações, professor Fabrício, gostaria de dar uma palavra com vocês. Eu sei que vocês têm várias disciplinas com o professor Fabrício, ele vai ter o dia dele de apresentar, mas mediante tanta informação, não é mesmo, professor Fabrício? É impossível não ter comentários, não é mesmo? Bom dia, tudo bom? Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Muito obrigado, Ana, por dar essa abertura para a gente poder falar, mesmo não sendo o nosso dia, muito bacana. Pessoal, eu queria contribuir com vocês, acho que nós vimos aí vários professores falando, a maioria dos professores que falaram hoje, eu acho que todos, não são de fato da área de tecnologia e desenvolvimento, mas sempre contribuem, sempre estão apoiando, é aquilo que eu comento com vocês sempre, que a nossa área é multidisciplinar, então isso necessita realmente de outras áreas para a gente poder trabalhar, eu fiz algumas anotações que o professor Francisco comentou, que ele teve aí uma empresa que ele trabalhou, que ele prestou serviço, que estava fazendo uma implantação do SAP, do SAP, nessa empresa e tiveram alguns problemas, aí isso me remeteu a algumas coisas que a gente fala lá atrás, lá na engenharia, lá no planejamento da estrutura para poder implantar algo, não é simplesmente um interruptor, liga, desliga, vou desligar essa chave, vou ligar essa, sobe tudo, existe assim um planejamento, uma organização, todos esses pontos são muito importantes de ser trabalhados, nós temos que trabalhar muito com isso, aí tem a parte da engenharia de verificar se os dados estão relacionados com aquela estrutura, a adequação, o planejamento na organização daquele projeto e tudo mais, e aí eu contribuo também com a palavra da professora Valéria, hoje nós temos aí uma ferramenta muito poderosa nas empresas, nas instituições, que é o BI, aí ele pode vir com o Power BI, provavelmente dito, ou com o Tableau, Pentar, outras ferramentas que através dessas análises ele mostra como está a evolução da nossa empresa, por exemplo, mas olha só, esses dados não precisam ser só para a empresa, pode ser também para o desenvolvimento, o quanto está a evolução do nosso desenvolvimento, igual eu já comentei com vocês aí em algumas sprints de desenvolvimento de software, ela é medida também por gráficos de parte estatística, se a sprint contribuiu com o tempo, se a estimativa foi alcançada, se ela foi alterada, enfim, se conseguiram entregar a tempo a demanda, ou a sprint capotou, que é um termo utilizado na TI, se ela estourou o tempo, estourou, não conseguiu entregar, teve problemas, e tudo isso são dados, dados só para questionar, para falar, não foi legal, não, dados de aprendizado também, para a gente entender a partir dessas informações, fazer um estudo e verificar o que está acontecendo. Então, eu trouxe essas ideias para vocês verem como que é importante fazer o estudo do que nós estamos implementando, fazendo, antes de sair escrevendo o nosso TCC, e acompanhar essa curva de crescimento. Então, a gente tem desde lá de trás, na análise, na informação, na organização das ideias, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, o que nós chamamos de planejamento, não pode acontecer, igual acontece em muitas empresas, simplesmente, eu quero que isso funcione, mas teve um planejamento para que isso funcione, às vezes, não é a melhor tecnologia. Ah, mas o meu concorrente usa. Lembra dessa frase? O tamanho único não serve para todos. Então, talvez não é essa a melhor tecnologia para a sua empresa nesse momento. Então, nós precisamos de organizar essas ideias, planejar, verificar, coletar dados para verificar se eu estou no caminho correto ou não. se não está no caminho correto, não significa que o meu trabalho, agora falando de TCC, não significa que o meu trabalho está errado, significa que as técnicas que eu utilizei, as maneiras que eu estou trabalhando, não é adequada para esse estudo, mas isso tem que ser publicado, para que outras pessoas, quando for fazer essa pesquisa, esse trabalho, verifiquem isso, olha, a tecnologia tal para tal empresa, para tal segmento, não é uma boa saída, tiveram essas falhas, esses problemas aqui, comprovados, nós temos o hábito de só publicar coisas que dão certo, mas faz parte da pesquisa, a professora Ana sabe disso, ela é melhor que todos aqui, que é muito importante publicar coisas que dão errado também na pesquisa, para a gente saber o caminho a ser seguido, então era isso que eu queria contribuir com vocês, vou falar mais um pouco aí no decorrer da semana, meu dia de apresentação é a quarta-feira, mas eu fico sempre aí disponível, aberto para vocês entrarem em contato pelo Teams, pelo e-mail, fico à disposição, que vocês tenham um ótimo evento aí, e mais uma vez, muito obrigado, Ana, por ter cedido esse espaço. Na verdade, Fabrício, vamos lá, você acabou de falar uma coisa que levantou aí uma dúvida, porque você é um dos professores que mais orienta aqui na FATEC, para os alunos que estão aqui no primeiro, segundo semestre, que ainda não te conhecem, não é mesmo? Mas se pegar a lista aí de trabalhos com orientadores, o professor Fabrício é um dos, assim, top. Então, o que eu gostaria, os alunos que estão no primeiro e segundo semestre, que ainda está tudo muito árido essa questão do TCC e tudo mais, como que eles podem abordar as disciplinas pensando que no futuro eles vão ter um TCC? O importante, por exemplo, trazer essa bagagem do, vamos pensar no pessoal do segundo semestre, que eles já começaram a ter Engenharia 1, entender ali aquela bagagem dos requisitos, a importância de um requisito para fazer a modelagem de um produto. Pensando em software agora, está nem pensando muito no TCC, depois a gente faz essa analogia. para que a gente possa desenvolver um produto, o que é necessário? Eu conhecer aquele cenário, conhecer aquele cenário, estudar aquela regra de negócio e lapidar os requisitos com o meu cliente. Certo? Esse é o ponto que aí eu vejo a importância do pessoal lá do segundo semestre já ter isso em mente. Olhando isso para um TCC, entender o que eu quero fazer, onde eu quero chegar com essa tecnologia ou com esse produto. Enfim, tem várias maneiras da gente escrever esse TCC. Então, pegar todo esse conhecimento que os professores vão passando nas disciplinas iniciais, administração, entender aquela regra de negócio, aquela situação e como que eu posso implementar isso ou implantar isso de alguma maneira. Os primeiros semestres é mais um apanhado sobre o que é tecnologia, os recursos, etc. Nós temos alunos que já vêm prontos do mercado. Esses daí já têm uma ideia bem aflorada, mas aqueles que estão iniciando vão no primeiro semestre entender a tecnologia para que chegar lá no segundo, no terceiro semestre e entender como vão implantar a tecnologia. Porque ela não é simplesmente um interruptor. Aí exige muito dessas áreas de apoio, que a Valéria falou, que a Fernandina comentou, o professor Francisco, tudo mais. Eu estava procurando o botão, quando a gente perde o botão, né? Exatamente. Então, na verdade, o aluno, ele mesmo não pensando em TCC hoje, no primeiro, no segundo semestre ou nem no terceiro, porque na fato é que iniciamos no quarto todo o processo. Mas esse primeiro, segundo, terceiro semestre são essenciais para ele fazer essa ponte, porque na verdade o TCC, o que é o TCC? É uma ponte. daquilo que eles obtêm de conhecimento ao longo da formação com um trabalho final. Então, eles fazem essa ponte, selecionam um ponto para fazer um aprofundamento e tudo mais. Ou seja, qualquer e todo conteúdo, ele vai colaborar para a escrita do futuro TCC, correto? Certo. E um ponto muito importante que eu acho que é crucial, eu falo isso desde quando eu comecei a minha vida acadêmica, aí o Donizete, o professor Donizete colocou isso hoje também, gente, vocês têm que escolher um tema que vocês gostem. Não significa que tem que ser o tema atual, tem que ser o tema que meu amigo fala, o tema que meu vizinho falou que isso vai bombar. Não, é o que você gosta. Por quê? No mínimo, dois anos falando sobre isso, um ano falando sobre isso, seria dois semestres, um semestre e meio na verdade, perdão, um ano e meio. Então, é muito importante que vocês gostem de fazer, porque vocês vão ter que pegar para desenvolver, para escrever isso fora do horário de aula, isso vai virar um hábito. Então, se vocês não gostarem desse tema, dessa junção desses conteúdos que vocês estão pesquisando, pode ser um problema, o nosso TCC pode cair, lá no final uma coisa que acontece que a gente está tentando minimizar ao máximo é que chega lá no último semestre o aluno fala olha, não gostei, eu quero trocar de tema. Aí tem que voltar, rebobinar toda a fita lá, fazer todo o processo para a gente continuar dando andamento. Então, juntando essas ideias, esses conhecimentos, tudo, mas pense naquilo que vocês gostem. Isso é legal. A maioria gosta de tema atual? Ótimo, vamos para os temas atuais, mas não significa que um tema retrô não vale um TCC. Acho que vale, fazendo uma estrutura vale muito. Exatamente, é isso mesmo. Nossa, hoje eu estou, acho que a tela mudou de lugar, o zoom aqui na minha projeção. Bom, Fabrício, muito obrigado, nós vamos aguardar a sua participação na quarta e qualquer hora também que você perceba que tem algo a complementar, adoraríamos que você viesse e participasse com os alunos. Fiquei para a disposição de vocês. Gente, muito obrigada. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e nós retornamos em 15 minutos, correto? Após o retorno vai ter a segunda lista de presença para confirmar a presença de vocês, então nós vamos fazer um breve intervalo e nós retornamos em 15 minutos. então podem ir tomar uma água, um café e nós retornamos. e nós retornamos até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto